Muito bom dia, 7 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Este é o Bom Dia Produtor, seja muito bem-vindo. Temos informações, temos oportunidade de negócios a partir de agora. Hoje, quinta-feira, 23 de setembro. Nós começamos essa apresentação do programa destacando a agenda de leilões. Hoje você acompanha dois eventos da programação. No canal do Boi, a partir das 7h30 no horário de Brasília, o segundo leilão Matrizes Fazenda do Guaporé. Esse leilão é bastante extenso, muitas reses em oferta, muitos animais em oferta. Fêmeas precoces, avaliadas e com o SEIP, que é o selo de qualificação reprodutiva. 30 melhores touros avaliados da safra 2018. Bezerros e bezerras Nelore para cria, que são filhos de vacas e touros avaliados. A realização é da Central Leilões. E às 8h30 pelo Agrocanal, tem venda de sêmen do Genética BR. Preços e condições exclusivas para aquisição de material genético de grandes raçadores. Líderes de sumário. Realização da Connect Leilões. E nesta edição, você vai ver um estudo muito importante da Scott Consultoria, que apontou a necessidade de investimentos de R$ 250 bilhões para recuperar os pastos degradados no Brasil. E vamos conversar com o ex-ministro do Desenvolvimento, o governo Lula, Luiz Fernando Furlan, empresário, diretor do LIDE Empresarial, grupo que reúne empresários aqui no Brasil e fora do país também. Ele, que foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, fala da 10ª edição do Fórum LIDE Agronegócios, que reúne nesta quinta-feira líderes empresariais, pesquisadores, investidores e autoridades públicas. E um debate muito importante, o desenvolvimento nacional e a imagem do Brasil no exterior. Um levantamento da Conab mostra que o preço do leite pago subiu em agosto, mas os custos de produção seguem afetando a margem do produtor. E de Brasília? Projeto de lei que institui o Dia Nacional do Produtor de Leite é aprovado na Comissão de Agricultura da Câmara. São alguns assuntos que você vê a partir de agora no Bom Dia Produtor. 7 horas e 6 minutos, no horário de Brasília, começamos esta edição falando do Dia Nacional do Leite, de Brasília, Berenice Leite. Bom dia. A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que institui o Dia Nacional do Produtor de Leite no dia 12 de julho, quando foi fundada a Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Além de homenagear o setor, o objetivo é para que nessa data não seja só lembrada, como também se viabilizem políticas públicas para o setor. O projeto segue agora para ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e depois segue para o Senado. De Brasília, Berenice Leite. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou em um ponto percentual a taxa básica de juros. A decisão foi tomada de maneira unânime na reunião de setembro, encerrada ontem. A Selic sobe de 5,25% para 6,25% ao ano. A elevação foi definida para controlar a inflação de alimentos, combustíveis e energia elétrica. A taxa fica no nível mais alto desde julho de 2019, quando estava em 6,5% ao ano. Foi o quinto reajuste consecutivo da Selic. Em comunicado, ontem mesmo, o COPOM informou que também na reunião de outubro deverá elevar a Selic em mais um ponto percentual. O comitê anunciou que trabalha para trazer a inflação de volta para o intervalo da meta no ano que vem e ainda em 2023. E ainda falando sobre a atividade leiteira, um levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mostra que o preço do leite ao produtor subiu mais uma vez em agosto. Mas os custos de produção ainda são um problema para a margem do produtor. Mais uma vez, Berenice Leite traz as informações. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, o preço do leite recebido pelo produtor manteve a tendência de alta no mês de agosto. Na média, houve um ganho de 34%, quando comparado com o mesmo período do ano passado. E de 5,2% em relação a julho deste ano. O problema que nós estamos percebendo desde o início da pandemia é uma alta generalizada de todos os insumos que nós utilizamos para produzir leite e também para produzir outras proteínas de origem animal. Então, principalmente o milho e a soja, que são duas commodities que estão extremamente valorizadas em decorrência do câmbio e também do alto volume de importações, principalmente da Ásia, veio trazer uma inflação enorme no custo de produção, ou seja, um aumento enorme no custo de produção do leite. E isso gera um desequilíbrio. Inclusive, os pequenos produtores, mesmo tendo tido, tanto os pequenos, médios e grandes, uma certa alta no valor pago ao produtor, muitos não estão conseguindo equilibrar suas contas. Mesmo a notícia da Conab não deixando o setor muito animado, por outro lado, existem motivos para comemorar. É que, finalmente, o projeto de lei que institui o Dia Nacional do Produtor de Leite foi aprovado na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Agora vamos para a CCJ, em caráter terminativo na Câmara, e por fim, aprovar no Senado. Vamos trabalhar para que, o quanto antes, quem sabe em 12 de julho do ano que vem, já seja lei e a gente comemore com mais ênfase essa data, inclusive com ações importantes, com políticas públicas importantes para o dia 12 de julho, Dia Nacional do Produtor de Leite. De Brasília, Berenice Leite. Ao longo da nossa programação, outros destaques da política do agronegócio direto de Brasília. O mercado físico do boi gordo ainda segue na expectativa da retomada das exportações de carne bovina in natura para a China. O frigorífico atua apenas para, quem sabe, manter as escalas de abate, que não estão lá muito confortáveis. Há informações de que até oito dias, ou um pouco menos, as escalas de abate da indústria frigorífica. Então, há poucos negócios realizados. Antes de passar os preços apurados ontem pela Scott Consultoria, na quarta-feira, eu vou chamar a análise de mercado com o Felipe Fapri. Bom, começando aí pelas praças paulistas, o cenário foi de preços andando de lado, considerando a referência para o boi gordo e, no caso, uma sutil queda aí, considerando a cotação hoje da vaca gorda. O cenário é explicado pela movimentação ainda lenta das indústrias frigoríficas. Antes da situação do caso atípico de vaca louca, as indústrias já estavam com escalas um pouco mais alongadas, mais bem programadas e vêm trabalhando com essas escalas aí com ritmo menor de abate agora, em função da suspensão das exportações para o mercado chinês, aguardando ainda uma definição. Bom, já a vaca gorda, a gente viu uma procura mais fraca por parte das indústrias e só acabou levando um recuo no dia de hoje de R$ 2,00 a rouba, considerando o preço da vaca gorda aqui no estado de São Paulo. A referência hoje para o boi gordo ficou em R$ 302,00 a rouba, para a vaca gorda em R$ 283,00 por rouba e para a novilha gorda, também preços estáveis, assim como o mercado do boi gordo, referência de R$ 299,00 por rouba, considerando os preços brutos para descontar ainda os impostos. Destaque também hoje para o Espírito Santo, aonde mesmo com o encurtamento aí das escalas de abate, que hoje estão atendendo há no máximo uma semana aí na região capixaba, as cotações permaneceram estáveis no comparativo diário feito aqui pela Esporte Consultoria, e a referência hoje para o boi gordo aí na Praça Capixaba é de R$ 297,00 por rouba, considerando o preço bruto e a prazo para descontar aí os impostos. Por fim, recuo hoje nas cotações no Acre, aonde nós vimos aí um aumento da oferta de animais terminados na região no dia de hoje, e há um alongamento aí das escalas também no estado, levando a queda de R$ 1,00 por rouba para o boi gordo e R$ 2,00 por rouba para as fêmeas aí, vaca e novilha gordas. Para a gente ter uma ideia, hoje aí na região do Acre, o boi gordo é negociado R$ 285,00 por rouba, enquanto a vaca e novilha gordas são negociadas a R$ 273,00 por rouba, também aí preços brutos e a prazo. Bom pessoal, obrigado a todos e até a próxima! Bom, essas as informações desta quarta-feira, análise do Felipe Fabre da Esporte Consultoria. Hoje é um novo dia, mas nós temos ainda essa expectativa que eu disse agora há pouco. A indústria frigorífica, nessa expectativa, o pecuarista vendendo aquilo que tem que vender para cumprir compromissos. Vamos ver os preços então? O Felipe já deu uma adiantada, mas só mostrando como terminou o dia ontem. Região Sudeste, você tem aí Barreto-Ceara-Satuba, mantiveram os preços a R$ 295,50 por rouba. São preços à vista, já com os descontos. O preço bruto e a prazo está mais do que isso. Vamos ver agora a região Sul do país? Não tivemos nenhuma variação na região Sul, Paraná, Santa Catarina e nas duas praças do Rio Grande do Sul. Goiás e Mato Grosso do Sul, vamos ver agora. Agora, também tivemos um cenário de poucos negócios e sem variação nos preços. Vamos para Mato Grosso, também sem alteração nas cotações. Nas quatro praças. Vamos para Nordeste agora, também cenário sem variação nas cotações. E na região Norte, que teve mais mudanças, segundo a Scott Consultoria, no Acre, uma queda de R$ 0,50 na rouba. No Sul do Tocantins, queda de R$ 2,00 na rouba. E na região teve alta também, alta de R$ 2,00 em Marabá, no Pará, e de R$ 4,00 no Norte do Tocantins. Vamos ver como fechou a cotação do bezerro Nelore, também apurada pela Scott Consultoria. Mato Grosso do Tocantins, queda de R$ 2,00 no Norte do Tocantins, queda de R$ 2,00 no Norte do Tocantins. A recuperação dos pastos degradados no Brasil exige investimentos de até R$ 250 bilhões, segundo um estudo da Scott Consultoria, apresentado nesta semana. O estudo, no entanto, aponta que mesmo usando tecnologia de primeira, a recuperação de pasto degradado fica mais em conta, fica mais barata do que fazer o desmatamento para a abertura de novas áreas de pastagem. É o que diz o analista da Scott Consultoria, Rafael Lima, na entrevista que ele concedeu a Walter Pulga Jr. A Scott Consultoria preparou um estudo sobre recuperação de pastagens degradadas no Brasil e concluiu que serão necessários investimentos da ordem de R$ 250 bilhões. Eu tenho comigo o analista da Scott Consultoria, um dos responsáveis por esse estudo sobre recuperação de pastagem, Rafael Lima. Rafael, obrigado por ter aceito o convite. Vamos explicar que estudo é esse sobre recuperação de pastagem que apontou a necessidade de R$ 250 bilhões de reais para tratar pastagem degradada no Brasil? Que estudo é esse? Olá, Walter. Olá a todos. Bom, é um estudo que a gente fez recentemente aí, concluiu para a WWF, a TFA e a Solidariedade. É um projeto, na realidade, denominado Projeto China, onde a gente faz uma análise da demanda chinesa por carne bovina e o papel do Brasil no fornecimento desse produto para o mercado chinês. Hoje, a China, em termos de exigência, ela tem a questão sanitária, a inspeção, a habilitação do frigorífico, no caso da inspeção federal, e ela também faz uma exigência com relação a animais de no máximo 30 meses, também relacionado à questão sanitária. E esse animal abatido mais jovem, ele tem o custo de transição, pensando na tecnologia, na otimização de recursos, a melhoria e eficiência do sistema. Então, na realidade, esses resultados relacionados à reforma de pastagem é uma parte, um dos itens analisados no estudo, né? Tem essa transição de tecnologia necessária para a pecuária nacional, onde a gente faz avaliação estimativa, em base nas áreas degradadas no país, e a gente utiliza os dados do LAPIG, da Universidade Federal de Goiás, que falou em 104,54 milhões de hectares de pastagem com algum tipo de degradação no país. E aí a gente tem 31,19 milhões de hectares em degradação leve, 29,19 milhões de hectares com degradação moderada e 44,15 milhões de hectares com degradação em um estágio mais avançado, severo, né? Então a gente pega essas áreas de acordo com o nível de degradação e a gente também faz uma estimativa de custos de reforma de pastagem, considerando três níveis, né? Uma reforma mínima, né? Basicamente ali as alterações mecanizadas com a semente, a reforma usual, onde já entra ali algum adubo do plantio, e também uma reforma de maior nível tecnológico, onde você tem o controle de plantas daninho, a adubação de cobertura, uma semente de melhor qualidade. E aí esses níveis de degradação a gente faz três cenários para justamente fazer essa multiplicação das áreas degradadas pelo custo dessa reforma, considerando esses níveis, né? E aí a gente chega a montantes no cenário 1 de 126,9 bilhões de reais necessários para a gente ter hoje uma condição melhor das pastagens no Brasil, né? Pensando aí na capacidade de suporte, na taxa de lotação, até 245,9 bilhões no cenário mais intensivo de reforma, né? Nós estamos falando aí entre 127, 246 bilhões, dependendo do nível e de intensidade de reforma dessas áreas. Agora, segundo esse estudo, nós teríamos a capacidade em melhorando a pastagem, em aplicando esses recursos, nós teríamos condição de aumentar o rebanho bovino brasileiro. A quanto poderíamos chegar no aumento do rebanho bovino brasileiro? Exatamente, Walter. Com a intensificação dos sistemas produtivos, a gente pode pensar de duas formas, né? A primeira seria colocar mais animais nessas áreas, né? Em função de uma capacidade de suporte melhor, ou mantendo aí a produção, o quanto poderia ser liberado para a rotacionalidade, para as outras produções, para as outras culturas, né? Então, no cenário 1, a gente tem aí em torno de 14% de aumento, quando a gente pensa na taxa de lotação, no cenário 2, esse incremento no total de UA é de 49,5, né? E também no cenário 3, a gente chega aí a incrementos de quase 60% na taxa de lotação das áreas, né? Ou seja, mantendo o rebanho, desculpa, mantendo as áreas, seria colocar mais 60% mais nessas áreas. Ou pensando, como eu falei, de outra maneira, a gente pode pensar também na liberação de áreas para a rotacionalidade. Agora, vamos falar sobre o dinheiro que é necessário para fazer esse investimento. 250 bilhões de reais é muito dinheiro. Onde conseguir esse dinheiro, Rafael? Walter, essa é a pergunta-chave, né? Para a gente ter uma ideia, no PAP, 2021, 2022, o plano agrícola-pecuário, foram disponibilizados 251,2 bilhões para toda a agricultura e pecuária nacional. Então, falando somente de pastagem, né? Eu acho que uma comparação simples, o valor que a gente estima aí no cenário 3, né? Que demoraria um maior montante no sistema mais intensivo, aí nas reformas mais intensivas, é bem próximo do que hoje é oferecido, através das redes de financiamento do plano agrícola-pecuário, que chega a 251,2 bilhões, né? E a gente tem, dentro do PAP, uma linha específica, que é o programa ABC, que justamente tem essa finalidade, engloba ali, dentre outras espécies e outras finalidades, a questão da reforma da pastagem, e nesse plano ABC, agora o último, vigente, né? O 21, 22, que é o plano ABC+, a montante disponível é da ordem de 5 bilhões de reais para a temporada, né? Então, a gente teria, acho que o primeiro ponto, né? Essa reforma, ela teria que ser feita de forma parcelada, né? Em 10, 15 anos, né? Mas ainda assim, os montantes, se a gente pegar os 126, 145 bilhões e dividir por 10, eles estão falando aí de 12 a 25 bilhões por ano, e hoje o montante oferecido, através do programa ABC, é metade do cenário primeiro, né? Então, acho que esse financiamento, eu entendi que vir aí de, primeiro, da iniciativa privada, pensando aí nos agentes envolvidos, interessados nessa questão, né? Aqui no mercado brasileiro, no mercado internacional, também o que a gente tem visto, e dada a importância da China hoje como principal compradora da carne globina brasileira, seria financiamento aí também através dos fundos verdes, né? E hoje a China está cada vez mais falando nessas questões ambientais. Então, eu acho que essa seria uma possibilidade para a gente buscar esse financiamento, né? E como a gente colocou aqui, hoje o montante disponível através desse financiamento, no caso do PAP, não tinha que a gente fosse fazer essa reforma, todo esse processo ao longo de 10 anos. Uma última pergunta, Rafael. Rafael, vocês concluíram que mesmo utilizando alta tecnologia para a recuperação de pastagem, nós teríamos custos mais baixos do que fazer um desmatamento para uma nova pastagem? Ou seja, desmatar não compensa? Isso, nós estamos falando aí, em volta do desmatamento legal, né? Com a licença ambiental para fazer o desmatamento, a gente estima hoje em pelo menos 3, 4 mil, 4.500, sem considerar depois a parte de plantação de pastagem para poder, para esse desmatamento. Então, hoje, se a gente pegar a reforma no sistema, no modelo mais intensivo que a gente coloca, a gente tem um custo aí que não chega a 3 mil reais, 2.982 reais por hectare. Então, a gente tem que pensar nessa questão e eu acho que hoje a saída é a intensificação, mesmo quando a gente fala aí de desmatamento legal. Bom, você acaba de ouvir Rafael Lima, analista da Scott Consultoria, estudo sobre recuperação de pastagem no Brasil, projeto para até 10, 15 anos, mas que propõe aí a recuperação dos 100 milhões de hectares de pastagem degradada. Agradeço mais uma vez, Rafael Lima. Walter Fuga Jr. de São Paulo. Pois é, muito importante esse estudo. Esse é o Rafael Ribeiro, Rafael Lima, Rafael Ribeiro, analista da Scott Consultoria, que durante toda a semana, aqui na semana, na nossa programação, traz as análises de mercado do boi e também dos insumos usados na produção. Muito importante esse estudo da Scott Consultoria. Agenda de eventos. O canal do boi transmite neste domingo à tarde o leilão Reprodutores Fazendas Ouro Branco. Da Central Leilões, em Arassatuba, noroeste de São Paulo, as informações de Viviane Santos. Olá a todos que nos acompanham pelo canal do boi. Vamos dar destaque agora ao leilão Reprodutores Fazendas Ouro Branco, que está marcado para este domingo, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília. Em oferta, Bezerros, Bezerras, Touros, Nelore, P.O. Ao meu lado aqui está João Campo, que é leiloeiro e porta-voz aqui da Central Leilões. João, o que a gente pode esperar desse evento? Olá, Viviane. Olá, telespectadores aqui do nosso canal do boi. Um leilão que traz um pouco de tudo que é produzido pelas Fazendas Ouro Branco. Aliás, um forte abraço ao doutor Wellington Negri, nosso grande comandante, a toda a equipe das Fazendas Ouro Branco, as assessorias, Guto Acessoria, Melhora Mais, Walter Domingues e Alessandro Edson, que estarão conosco nesse leilão. Nós abriremos o leilão a partir das 14 horas, com uma oferta de 2 mil bezerros. Nesse mercado hoje que está do lado do comprador, afinal, nós estamos saindo da seca e o gado sempre que depois da seca é um gado bom de comprar, a gente sabe disso, é assim que funciona, o gado vem de todo o estresse, da escassez de alimento, então é a hora de você comprar um gado que vai te dar um bom compensatório, um gado a favor do seu bolso. E depois desses 2 mil bezerros, aí vocês acompanham um pouco do gado de cruzamento, nós teremos machos e fêmeas, Melore, Cruza Angus, Cruza Vaguil, teremos animais tricrós, como é o caso desse gado que nós estamos mostrando, teremos também cruzamento com cinde, enfim, um pouco de tudo que é produzido no gado comercial aqui das fazendas Ouro Branco. E aí na sequência, Viviane, acredito eu que 15, 30, 16 horas mais ou menos, nós teremos início à oferta dos reprodutores. Aí serão 130 reprodutores, Melore, PO, muito bem avaliados juntos à ANCP, todos de 23 para 24 meses de idade média, um espetáculo de qualidade, como os amigos já podem acompanhar aí no seu televisor. Muito bem, olha, entre em contato conosco pelos telefones 1836224999 ou 18996372999, para você fazer o seu cadastro e já se preparar para esse leilão. Vamos mostrar alguns lotes então, João? Lote de número 2 na tela, por favor. É o primeiro deles que nós separamos aqui para mostrar, um filho do Ren F22, portanto o sangue do armador, armador Tori Chorel, dinastia de líderes de Sumário, numa veia materna backup, e a mãe dele é sangue do grande Ren Uspe, um touro que tem 2 anos de idade, 704 quilos, 39 de perímetro escrotal, ele é top 3% para mérito genético total econômico, destaque na DEP de peso soberano com quase 25 quilos, ele é top 3% para área de olho de lombo, e top 4% para perímetro escrotal. Você vê que é um touro pesado, sem excessos, de muita estrutura, massas musculares, comprimento de peças de musculosidade, um touro que realmente traz essa carcaça moderna que tem produzido as fazendas Ouro Branco. Muito bem, vamos agora para o lote de número 9. Outro touro que foi apartado aqui também pelo nosso time técnico comercial, a principal linhagem da atualidade, o sangue do grande Quarupi da Bom Sucesso, a linhagem do Vôculo, numa veia materna que vai no sangue de novo do líder de Sumário Armador. Esse touro tem uma prova completa, para se ter uma ideia, a característica, eu vou abrir um parêntese aqui, menos boa que ele tem, é top 6%. Ele é até top 6% para todas as características de avaliação genética. Top 2% para mérito, 3 quilos à fase maternal, 25 quilos de peso ao sobreano. Ele é top 2% para perímetro, e uma dobradinha de carcaça excepcional. Top 4 para área de olho de lombo, e top 6 para acabamento de carcaça. Um touro ultramoderno, de muita costela, filho do grande touro do ano, Quarupi da Bom Sucesso. Um show de qualidade que a gente tem que aproveitar, hein? Vamos para o lote de número 14 agora? É isso. Lembrando que teremos 30 parcelas, frete gratuito para boa parte da Malha Rodoviária Nacional, como manda, né, os grandes eventos da nossa pecuária. Pode colocar o lote de número 14 na tela, por gentileza, Fábio, que é mais um filho do REN F22. Aliás, o REN F22, senhoras e senhores, que é talvez o maior pai do leilão, touro com o maior número de filhos aqui dentro da nossa oferta, numa veia materna que vai ao campeão da Mundo Novo, grande líder de produtividade, da atualidade da seleção do Nelore Lengruber da Mundo Novo. Ele é top 4% para mérito genético total econômico. Ele é top 2% para a área de olho de lombo. Top 4% para as duas DEPs de peso, seja ao desmame ou seja ao sobriano. Um touro também que traz essa junção de trabalhos, Lengruber da Mundo Novo, com a máxima eficiência da atualidade do sangue e da genética aditiva. Muito equilibrado esse touro. Realmente chamou muita atenção aqui do nosso time. Sensacional. Vamos agora para o lote de número 16. Vamos ao lote 16. Na minha opinião, um dos touros mais bonitos dessa nossa oferta. Um touro equilibrado, de uma perfeição morfológica, ligamentos fortes de seu aprumo, umbigo extremamente corrigido. Ele tem 42 de perímetro escrotal, aos recém-completos 2 anos de idade. É rei em faixa preta, numa veia materna, sangue do garimpeiro, com o C4010 da Mundo Novo. Ele que é top 3% para stayability. Outro touro de destaque aí do nosso remate. Muito bem. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos para o lote de número 22. 22, então, na tela. E nada é por acaso. Eu deixei esse touro propositalmente aqui, para fechar a nossa apresentação, porque ele é uma das grandes carcaças do nosso trabalho. Filho, mais uma vez, do rei F22, numa veia materna que é Rambo da Mundo Novo, com o Nadam da Bom Sucesso. O Nadam que liderou todos os sumários da raça Delore. Ele é um touro que é top 4% para peso. Ele é top 5% para área de olho de lombo. Ele tem 23 meses, não fechou dois anos, 726 quilos e 41 de perímetro escrotal. Para mim, um dos grandes touros do nosso remate é esse lote número 22, Viviane. Muito bem, João. Fica, então, o convite a todos que querem participar. O leilão será neste domingo, a partir das 2 horas da tarde. É isso, né, João? Exatamente. Aqui, canal do Boi, transmissão da Arroba Play também, da plataforma CTV. E tudo isso já está disponível no nosso site. Então, corre lá, centralleilões.com.br, confere, pega o catálogo, já parte os seus touros e entra em contato com o nosso time comercial. Vai ser um prazer te ajudar a fazer essa reposição de reprodutores com a máxima eficiência. Obrigado a você, telespectador. Obrigado, Viviane. No nosso site tem, inclusive, até vídeos, né, para você ver e rever toda essa qualidade. Muito obrigada, João. Voltamos com a programação do canal do Boi. Muito obrigado, Viviane. João Campo, da Central Leilões. O Bom Dia Produtor vai para um intervalo comercial. Já voltamos. 7 horas e 35 minutos no horário de Brasília. O Bom Dia Produtor volta com imagens de alta floresta no Mato Grosso, importante centro de produção agropecuária no estado. O céu está limpo agora, amanhecer com sol. Aliás, em alta floresta são 6 horas e 35, uma hora a menos em relação à Brasília. Mas tem previsão de chuva para hoje. Aliás, pancada de chuva no período da tarde. E a previsão diz também que na noite de hoje o céu volta a ficar limpo. O governo de Mato Grosso assinou um contrato para a construção de uma ferrovia para interligar regiões produtoras de grãos no estado. O nosso companheiro comentarista João Pedro Couto Dias comenta sobre esse tema. A construção de uma ferrovia ligando Rondonópolis até Lucas de Rio Verde e um ramal até Cuiabá, que foi contratada agora, dia 20, junto com o governo de Mato Grosso, primeiro vai provocar uma revolução na questão de transporte ferroviário no Brasil. Por quê? Porque agora é uma operação, uma autorização que o governo do estado dá para construir, projetar, construir e operar uma ferrovia. Para uma empresa privada que vai buscar recursos no mercado, vai construir isso aí, não vai ter aquela burocracia, aqueles problemas que tem praticamente em todas as ferrovias que foram construídas pelo estado. E isso vai ajudar de forma muito grande um estado que é o maior produtor de grãos e de carnes do Brasil. Então, quando você vê isso, é uma sensação de otimismo, uma melhoria na logística no Brasil. E, simultaneamente a isso, a Vale anunciou o início da construção da ferrovia ligando Mar Rosa, em Goiás, junto ao Norte Sul, até Água Boa, no Mato Grosso. Ou seja, outro trecho também que vai ser construído e operado por uma empresa privada. Nesse caso da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, vai permitir que toda aquela produção do leste do Mato Grosso, que é uma área imensa em termos de milhões de hectares com potencial de produzir soja, milho, algodão, cana, biocombustível, enfim, uma série de produtos que hoje têm destino para exportação, possam chegar tanto ao Porto de Itaqui, no Maranhão, como ao Porto de São Luís, como ao Porto de Santos, no estado de São Paulo. Então, isso tudo vai facilitar e vai criar condições de haver contratos, porque a ferrovia tem uma vantagem muito grande em relação ao transporte rodoviário. É mais barato, o custo é mais eficiente, mas, principalmente, para a eficiência. As trades conseguem chegar em uma empresa ferroviária e contratar, olha, eu quero levar 30 mil, 40 mil toneladas por mês, saindo do local do Mato Grosso e indo até o Porto de Santos. A ferrovia faz isso. E transporte rodoviário é muito difícil você fazer, porque o fluxo de transporte rodoviário vai em função do preço do frete. Subir um pouquinho o frete para uma outra empresa, os caminhões vão tudo para lá e deixam aquela empresa que tem o contrato na mão. Então, é difícil você organizar o transporte rodoviário. E é fácil o transporte ferroviário. O Brasil é um país de dimensões continentais, não podemos ficar com 30 mil quilômetros de ferrovia, nós temos que ampliar de forma bastante rápida e eficiente essa ferrovia. Quando o governo tira essas amarras das licitações, desse compromisso, você consegue agilizar o processo. Olhem os aeroportos que foram privatizados, a qualidade de serviço compara com os aeroportos que estão na mão do poder público. É uma diferença do dia para a noite. As ferrovias também, até 1985, 86, quando eram estatais, era um caos. A partir daí começou a mudança. E agora está uma verdadeira revolução. Quando você facilita os processos de liberação de novas ferrovias, você está agilizando esse processo, viabilizando a construção e a operação desse modal que é fundamental para a economia brasileira, especialmente para o agronegócio. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Bom dia, Renata Ferreira. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. Estamos no segundo dia da primavera, que será marcada pela manutenção das chuvas em diversos pontos do país. E a nova estação já começa com retorno de chuvas em Brasília, Goiânia, também em Palmas, locais onde não tem chuva de até 1 milímetro a mais de 20 dias. E essa chuva prevista para essas áreas, Zaidan, acontece por conta do avanço de umidade vindo da região amazônica combinada ao calor em superfície. Ou seja, o aquecimento das gotículas de água que vem da região da Amazônia, ocorre a evaporação dessas gotículas e, por consequência, a formação de nuvens e a chegada aí de temporais. E apesar dessa chuva ser muito esperada e bem-vinda aos produtores dessas regiões, Zaidan, são previstas apenas pancadas isoladas e passageiras com baixos volumes, mas que ajudam na qualidade do ar, no aumento de umidade e num breve refresco aí das temperaturas, né? Ao longo desta quinta-feira, a chuva também aumenta no leste baiano até o estado do Pernambuco. Isso por conta da passagem da frente fria e da entrada de ventos úmidos nessas áreas. Agora, outro destaque importante para hoje é o retorno dos temporais entre o sudoeste do Paraná até o Rio Grande do Sul. Isso devido à formação de uma área de instabilidade associada a uma zona de baixa pressão entre a Argentina, Rio Grande do Sul e Uruguai. A previsão é de chuva forte com ventos moderados e acumulados expressivos aí no estado gaúcho e também no oeste de Santa Catarina. Já o tempo firme com o calor vai predominar em todas as áreas aí entre o Maranhão, Ceará, centro do Paraná. Agora, antes de finalizar a previsão de hoje, vamos lá para o Piauí, Zaidan. Você sabia que existe um nome específico usado pela população piauense que caracteriza esses últimos meses do ano? Isso tudo, adivinha, por causa do calorão de quase 40 graus que atinge quase todos os estados diariamente durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. A expressão BRO, BRÓ, vem da junção da última sílaba desses meses e é como os moradores do Piauí se referem a esse tempo mais quente e seco por lá. E eu encerro a previsão de hoje convidando a você participar aqui do Agroclima. Envie uma mensagem para o número que já aparece aí na sua tela e me conta como é que está o BRO, BRÓ, aí na sua região. Eu volto daqui a pouco com mais Previsão do Tempo. Zaidan, é com você. No programa Agricultura BR, segunda edição desta quarta-feira, o apresentador, jornalista Fabiano Reis, conversou com Matheus Pereira, da Pátria Agronegócio, o assunto mercado da soja. A entrevista trouxe informações importantes sobre a oleaginosa, informações que você acompanha também aqui no Bom Dia Produtor. Muita movimentação em relação ao mercado de soja, de milho também. Isso passa desde a construtora, a empreendedora chinesa, que trouxe primeiramente, na semana passada, um impacto muito grande no mercado financeiro. Esses impactos, eles refletiram diretamente na Bolsa de Chicago, na segunda-feira, especialmente trazendo esse cenário. Também temos aí a ausência da China nas compras, nesse início de semana. Cenário que vai se repetir semana que vem, que tem outro feriado por lá, enquanto que a safra brasileira começa a entrar devagarinho nos campos, começa a ser semeada. Para falar sobre essas questões e seus impactos nos negócios e também no mercado de soja, conversa com o Matheus Pereira, nosso convidado, nosso parceiro, que conversa conosco a respeito deste tema. Matheus, obrigado pela participação mais uma vez. Nós temos variáveis a mais agora em relação ao mercado de soja. Como é que isso tem impactado nos negócios? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, meu amigo Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. E, de fato, Fabiano, o mercado da soja, nas últimas quatro a seis semanas, veio sofrendo uma metamorfose. Toda aquela retórica, construída sobre uma demanda muito grande, uma oferta restrita, ela veio sendo diluída ao longo das últimas semanas. E hoje a gente tem um espaço para um mercado da soja em específico, na cena internacional, extremamente apático. É um mercado muito lento, um mercado com pouca liquidez, com pouca movimentação. E o porquê disso, Fabiano? Basicamente, o resumo da ópera se isola a dois fatos. O primeiro deles, a demanda. A gente teve, nesse mesmo período, nessas últimas semanas, Fabiano, a presidência de Joe Barney, trazendo inclinações que iriam reduzir os mandatos de biocombustíveis em solo norte-americano, que poderia, eventualmente, reduzir a demanda doméstica por soja. Somado a isso, tivemos os problemas das exportações norte-americanas, que interromperam o fluxo de escoamento. Junto agora com isso, mais recente, a gente teve o fator China. O fator China, que veio com a Ivergrande, a segunda maior construtora chinesa, dona de quase 48 milhões de metros quadrados dentro do território chinês. realmente um colosso de uma empresa que veio trazendo essa suposta inadimplência, que assustou muito o mercado. As consequências de uma falência de uma empresa desse tamanho, elas são grandes, de fato. Elas poderiam trazer alguns efeitos residuais para nós, aqui da cadeia agrícola, eventualmente reduzindo a demanda pontual chinesa, pela perda de renda de funcionários, e de outros parceiros que são atendidos pela Ivergrande. Não só isso, Fabián, a gente tem aí um último fatorzinho, que é a colheita norte-americana, que já começou, enfim, as produtividades estão muito variáveis, porém, o que tudo indica, de início, é que as produtividades estão um pouquinho acima de todo o pessimismo que se existia diante de uma possível grande queda de safra norte-americana, que agora com as colheitas em campo, as colheitadeiras em campo, tem sinalizado que a safra total norte-americana, ela pode ser, sim, uma safra regular, pelo menos. Matheus, eu lembro do relatório de acompanhamento de lavouras da segunda-feira, no final do dia, e ele mostrava, se eu não estou enganado, uma melhora de 1% sobre essas áreas de cultivo, tanto para a soja, quanto para milho. Em relação aos Estados Unidos, que tem uma qualidade de terra muito interessante, esse número, dá para dizer que era esperado ou surpreendeu o mercado de alguma forma? Olha, Fabiano, boa pergunta, de fato, ela trouxe alguma surpresa, enfim, mercado como um todo, a especulação como um todo, que paira sobre a cena agrícola, no mercado agrícola, esperava uma estabilização, ou até uma eventual redução das condições de lavouras, porque a seca se permanece por lá, por algumas regiões, produtores norte-americanas, só que a gente tem que lembrar também, Fabiano, que o mercado como um todo, ele possui uma memória curta, enfim, ele vê como se conduziu a safra no passado, como se conduz a safra na média dos últimos 5 a 6 anos, e tenta trazer uma analogia para a atual safra, só que a atual safra norte-americana, ela teve um desenvolvimento de plantio muito acelerado, de fato, os norte-americanos tiveram uma excelente campanha de plantio, antecipou ali algumas regiões, em 2 a 3 semanas, então a safra 21 norte-americana, ela chegou um pouquinho antes, ela já começa a entrar no processo de plantio, de maturação mais avançado, aonde que a seca atual, nos Estados Unidos, e as temperaturas elevadas, acabam beneficiando as lavouras em campo, acabam ajudando esse milho em maturação, essa soja em maturação, que já está em processo de seca, enfim, de morte, para ser colhido, então acaba que, surpreendeu sim o mercado, essas condições de lavoura, tanto é que a soja desde então, em Chicago, possui grandes dificuldades, de tentar sustentar qualquer alta que seja, hoje a gente teve uma tentativa de alta, no começo da manhã, essas altas já foram diluídas, para total estabilidade, no atual momento em Chicago, então, enfim, a gente tem que sempre lembrar que, para a safra 21 norte-americana, a gente tem um cenário diferente, do que foi no passado, diferente do que foi na média, pois os norte-americanos tiveram sim, uma excelente campanha de plantio, desse ano de 2021. Matheus, e aí nós relacionamos diretamente, com o produtor brasileiro, com o sojicultor brasileiro, que é esse que está esperando, dar o momento certo, no seu estado, na sua região, para começar, a semeadura da soja, tem acompanhado, todos esses cenários, e ele já vem, já absorveu, de certo modo, o custo de produção, tem travado negócios, com soja, mas num volume, talvez menor, esse cenário, que nós temos aqui no Brasil, deve fazer, com que as negociações, andem, de qual maneira? Olha, Fabiano, muito bom, a gente tem, nesses três pilares, de sustentação, dos preços, aqui no Brasil, da soja, que é o Chicago, que são prêmios de exportação, e é o dólar, a gente perdeu, a sustentação do Chicago, o Chicago, de fato, na nossa tese de mercado, hoje, vida pátria, que a gente não vê, os preços de Chicago, voltando àqueles patamares, de 16, 16 e 80, como foi observado, ali em meados de maio, deste ano, foi o segundo maior, patamar da soja, em Chicago, da história, enfim, então, a gente perdeu, esse terceiro pilar, sobrando, então, agora, os preços de exportação, e o dólar, e para esses dois, Fabiano, a gente ainda tem, aqui, uma visão muito concisa, e baseada em fundamentos, que a gente terá, assim, um suporte, de novas altas nos prêmios, pela falta de oferta do grão disponível, para comercialização, aqui no país, juntamente, com toda essa complicação, ainda que paira, sobre o setor, ali, enfim, setor jurídico brasileiro, que acabam, ainda, afastando um pouco, de capital de entrada, aqui no país, muito pelo contrato, inclinação, de reta final de ano, como todo, bom entendedor, de mercado financeiro, é de evasão, de capital estrangeiro, de dentro do país, enfim, para pagar dividendos, para fazer, contabilidade offshore, então, a gente tem, essa inclinação, na reta final de ano, de ter, tanto o dólar, quanto o pé da exportação, sustentando, em novas altas, os preços da soja, aqui no Brasil, perdendo, então, a correlação, com o Chicago. Vou aproveitar, e fazer, aqui, uma pergunta, feita pela Simone Coelho, de Dourados, aqui no interior, do Mato Grosso do Sul, participação de telespectador, é sempre interessante, e ela está perguntando o seguinte, por quanto tempo, que os estoques chineses, de soja, suportam, uma redução, nas compras, aqui é o questionamento, da Simone, já que falou, que a gente estava falando, agora há pouco, que esse cenário, lá, que ela usado, pela construtora chinesa, pode reduzir, de alguma forma, esse consumo, por parte da população chinesa. Muito boa pergunta, Simone, esse pessoal, realmente, de Dourados, eles têm, realmente, uma visão muito apurada, do mercado, um grande abraço, para Dourados, a clientela que a gente tem por aí, mas pessoal, vamos lá, a China, ela voltou a ser uma grande compradora, ali em meados de agosto, até o comecinho de setembro, a gente teve, um grande volume, de compras chinesas, antes de todo esse alvoroço, no setor imobiliário chinês, tomar conta do mercado, e retrair um pouco das compras, então, os chineses se abasteceram, por três a quatro semanas, eles realmente fizeram compras, ali, na nossa visão, pelo line-up, que a gente observou, de embarque, da nossa soja, em direção à China, realmente, eles se abasteceram, para aguentar, três a quatro semanas, de isenção de compras, chinês se isenta de compras? Não, só reduz, o ritmo, dia a dia, agora, realmente, nós aqui na Pátria, não vemos, a possibilidade, da China, como um todo, se abster, de novas compras, da oleaginosa, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, então, eles possuem sim, se vão respondendo, estoques para três a quatro semanas, de consumo diário, porém, chinês não para completamente, o consumo, apenas reduz, enfim, para voltar, no segundo momento, e, enfim, buscar preços melhores, ou ter a sua estratégia, porque a gente sabe, que a China, tem uma enorme influência política, nesse mercado, e não é de hoje, que a gente vê isso acontecendo. Encerrar, Matheus, a nossa entrevista, e pensando, claro, aqui no Soja e Cultor, na cadeia produtiva da soja brasileira, nós tivemos a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, nesta terça-feira, falando a respeito, das suas previsões, para a campanha 21-22, um aumento, na produção, de milho, para 55 milhões de toneladas, exportação, de milho, para 38 milhões de toneladas, contudo, uma redução, na produção de soja, está mais contido, o relatório ali, diz que, milho está interessante, tem outras culturas interessantes ali, está competindo com soja, e uma exportação, a Argentina, que sobe um pouco, mas sobe para 5 milhões, 700 mil toneladas, alguma coisa, ali, os números da Argentina. A Argentina, hoje, pesa, nesse mercado internacional, de soja em grãos, em relação, à oferta sul-americana? Característica da Argentina, eles não possuem, a capacidade territorial, que o Brasil tem, de expandir as duas culturas, em mesma proporção, como o Brasil possui, e bem provável, que aconteça agora, em 2021, safra 22, a gente vai expandir, tanto soja verão, quanto milho verão, argentinos não possuem, possuem a limitação, então, eles têm sempre que optar, por uma ou outra cultura, na grande maioria das propriedades, mas, Fabiano, a Argentina, ela nunca foi uma grande competidora, da nossa, da soja in natura, grande parte do produto, que sai da Argentina, ela já é um grão processado, em farelo, a Argentina, comporta ali, quase a metade, toda a exportação, de farelo mundial, então, ela não é uma competidora, direta, pelo grão in natura, essa redução, ela é uma redução, ainda, um pouco, irrelevante, dada, a projeção, de crescimento, da safra, de soja, aqui no Brasil, então, é basicamente, esse relato, a Argentina, a gente só tem ele como, o povo, o que os argentinos, estão vendo para o futuro, que se tornaria mais lucrativo, em 2022, a Argentina, se tornando ali, uma exportadora, de milho, para o Brasil, neste ano, enfim, colocou muito grão, para fora do país, estoques argentinos, de milho, estão nos menores níveis, aí, talvez, nas últimas duas décadas, então, de fato, os argentinos, vêm como uma boa oportunidade, hoje, de plantio e de rentabilidade, colocar o milho no chão, ao lugar da soja, na grande maioria das lavouras, não em todas. Cinco para as oito, no horário de Brasília, o Bom Dia Produtor, destaca algodão e feijão, porque começa, em Minas Gerais, o período de vazio sanitário, das duas culturas. A repórter, Caile Rodrigues, tem mais informações. O Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, é o responsável, pela fiscalização, do manejo no Estado, com o objetivo, de reduzir, a incidência, do bicudo, do algodoeiro, mosaico dourado, e mosca branca, nas plantações. Essas pragas, causam prejuízos, econômicos, aos produtores. Neste ano, exclusivamente presencial, a expectativa, é fiscalizar, 124 propriedades, sendo 50 de algodão, e 74 de feijão. O vazio sanitário, do algodão, vale para as plantações, de todo o Estado, durante dois meses, entre os dias, 20 de setembro, e 20 de novembro. Já o vazio sanitário, do feijão, acontece simultaneamente, com o Distrito Federal, e Goiás. Pois fazem fronteira, com Minas. O manejo, ocorre por 30 dias, entre 20 de setembro, e 20 de outubro. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Bom dia, produtor. Te convido, a acompanhar, as informações, da Gasparin, Qualidade Dieta. Vou falar agora, um pouco, sobre o controle, de processamento, de grãos, e qualidade, da mistura da dieta. Primeiramente, aqui temos, o grão de milho, utilizado na dieta de confinamento, em que ele, antes de ser fornecido aos animais, ele é passado por um processamento, em moinho de martelo. Dessa forma, dependendo da quantidade, que é retida em cada peneira, conseguimos ajustar, o tamanho da peneira, e a quantidade de martelos no moinho. Aqui, nesse outro sistema de peneiras, chamado de Penn State, conseguimos fazer, dois tipos de análise. O primeiro, em que coletamos, a dieta fornecida no coxo, começo, meio e final do vagão. Através dessas análises, conseguimos verificar, a qualidade dessa mistura, em relação à dieta total. Outra análise, que também podemos fazer, com esse sistema de peneiras, é a avaliação do FDN efetivo da dieta. Aqui, temos o exemplo, da silagem de milho, planta inteira, em que, uma porcentagem retida, nas peneiras, informa o que, que vai ter efetividade, na ruminação animal. Bom dia, produtor, vai para um intervalo comercial, até já. Oito horas, horário de Brasília, o Bom Dia, volta com imagens ao vivo, de vacaria, no Rio Grande do Sul. Neste momento, o céu, está um pouco claro, tem algumas nuvens, mas, há previsão de chuvas, e chuvas até, um pouco mais intensas, ao longo, do dia de hoje. Nosso destaque agora, é a agenda da Ricardo Nicolau Leilões. Vamos até Sinop, no norte do Mato Grosso. Bom dia, Adriano Edival Filho. Adriano Edival Filho. Bom dia para você, Zaidan. Novamente, bom dia para os amigos que nos acompanham. A gente vem chegando, trazendo as oportunidades de negócio, a agenda, os eventos que estarão acontecendo. E hoje, eu vou falar para você, de três leilões muito importantes. O primeiro deles, é o que acontece, nesse fim de semana agora, em prol do Hospital de Câncer, de Mato Grosso. Às 13 horas, com transmissão do AgroCanal. E você que quer ajudar, quer se dispor, quer ofertar alguma coisa, quer fazer uma doação, seja de animal, seja de maquinário, enfim, fique à vontade. Procure a ACC, de Alta Floresta, ou procure a equipe, da Ricardo Nicolau Leilões. O nosso telefone está à sua disposição, através do 663532. Na verdade, não é esse banner não, viu? Está certo? Procure a... a... a Ricardo Nicolau Leilões, através do 663532-0077. Tire todas as suas dúvidas, e mantenha contato com a gente, está certo? Leilões, neste domingo, com transmissão do AgroCanal, você, amigo, é o nosso convidado para esta oferta. E aí, passando este fim de semana, nós temos, já no dia 30, uma oferta muito bacana, lá por conta do Sr. Shiro Nishimura. Serão 80 reprodutores, né, Lore P.O. com avaliação genética, avaliação de carcaça. E eu quero aproveitar o meu tempo, para mostrar para você, alguns dos animais que vão ser ofertados. Traz para mim, por gentileza, o canal Lote 8. O Lote 8, lá por conta da Fazenda Araponga, Shiro Nishimura, que vem com uma oferta muito bacana, um atorama, assim, excepcional, que vem à sua disposição, um atorama jovem, mas com as avaliações de carcaça, muito elevadas, né, o Sr. Shiro tem esse, esse trabalho, tem esse foco na avaliação de carcaça, e é isso que ele vem ofertando. Ele, segundo o Sr. Shiro, não existe o carne de primeira, ou carne de segunda, tem o boi de primeira, e o boi de segunda, né, então você vai vendo aí, ele quer ofertar, está ofertando, e para você produzir, para você replicar na sua fazenda, também, o boi de primeira na sua vacada, viu, ó, o lote 8, é um filho do Hassan, em vaca bitelo, 121 de área de olho de lombo, ele que tem 3.75 para marmoreio, 6 de espessura de gordura subcutânea, e tem também, ah, está certo, tem mais um detalhe, ele é top 4% dentro do IQG, significa que, significa que, é, você tem um touro, com bom índice, você tem um touro, muito equilibrado, nas avaliações de carcaça, também, ele tem 766 quilos, 41 de bola, olha o que tem de costela, esse animal, o biotipo, também nos agrada bastante, não é verdade? Esse é o lote 8, para mim, um dos destaques do leilão, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, eu tenho lá também o lote 16, deixa eu mostrar o 16, o 16 é um filho do Hamlet, é, em vaca usp, está aí também, um touro que me agrada muito, me agrada muito, musculado, ela está bonita, né? O lote 16, você vai vendo aí, ele tem aproximadamente, 100 para a área de olho de lombo, 4,45 de espessura de gordura subcutânea, e esse aí, ele é um touro 01, dentro do IQG, dentro do Gene Plus, o que é um touro 01? Ele tem 34,51 de índice, um touro 01, dentro do programa, significa que, a cada mil, nós temos um animal igual a esse, a cada mil touros, dentro do programa, nós temos um touro como esse, dentro das avaliações, dentro das DEPs, você me entendeu? Então, isso é comprar um animal melhorador, e isso é você comprar um reprodutor melhorador, a gente sabe muito bem da herança, que a maior herança genética, que um, a maior herança, na verdade, que um touro pode deixar dentro da fazenda da gente, são as fêmeas que ele faz, então, você que está com uma vacada muito boa, quer repassar a vacada, ou que seja PO, ou que seja uma vacada, mesmo que seja comercial, quer fazer uma bezerrada muito boa, está aí, meu amigo, sem sombra de dúvida, sem nenhuma sombra de dúvida, uma excelente oportunidade para você, está certo? Ele que vem com 712 quilos, e 38 de bola, um animal nos agrada bastante. Eu tenho lá também o lote 6, deixa eu mostrar o lote 6, para você que está me acompanhando, para você que está me assistindo, lote 6, vem chegando lá daqui a pouco, o lote 6, é um frio do gradual, em vaca reem usp também, ele que tem 111 para a área de olho de lombo, tem 3,29 para marmoreio, 4,81 para a espessura de gordura subcutânea, e é um touro top 4% dentro do Gene Plus, 747 quilos, 43 de bola, 43 de bola. E assim, a Torama do Shiro Nishimura, ela tem o biotipo dele, ela tem o tipo dele, uma carcaça cilíndrica, uma carcaça moderna, couro solto, barbeluda, é o tipo do gado do Sr. Shiro, sem sombra de dúvida, você bate o olho, você sabe que é dele. Eu tenho lá também, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar o lote 1, deixa eu mostrar o lote 1, o lote 1, o lote 1, é um filho do Macegal, estourei o lote 1, e o lote 2, eles eram touros que estavam sendo repassadores na fazenda, estava repassando a vacada P.O. lá do Sr. Shiro. Então eles estão com 3 anos, está certo? Eles estão com 3 anos, essa Torama aí, tanto o lote 1 como o lote 2, o restante é tudo 2 anos, esses aí, 2 lotes, 2 touros, estão com 3 anos. Esse aí está com 138 de área de olho de lombo, área de olho de lombo está diretamente ligada a rendimento de carcaça, nós temos também 3,71 para marmoreio, nós temos 10,64 de espessura de gordura subcutânea. Lembrando a você que, essas avaliações de carcaça que eu estou te passando aqui agora, são avaliações de carcaça que foram feitas pré-leilão, está certo? Não são as avaliações do sobreano, as avaliações que vão para o programa, são avaliações de carcaça feitas pré-leilão, bem próximo do leilão, está certo? Não é a do sobreano. 10,64 de espessura de gordura subcutânea, nós temos um touro top 5, ele que tem 1.023,40 kg de bola, está certo? Top 5 dentro do GenePlus, o índice dele lá é 18,83 o índice de qualificação genética dentro do GenePlus da Embrapa, está certo? Animais com avaliação genética, avaliação de carcaça, dia 30 de setembro, 20 horas, transmissão do canal do Boi, é o quarto leilão da fazenda Araponga, Taurus. Agora vamos passar para o Martinelli, o Martinelli é no dia 3 de outubro, Martinelli é tradicionalíssimo na nossa região, faz um gadão mesmo, tem uma vacada que eu vou te falar um negócio, um brinco e que vem ofertando também os seus 80 reprodutores. Do Martinelli, do Lelore Vama, eu vou pedir para o canal trazer para a gente lá o lote 39, o lote 39 abre os destaques que o Martinelli vem trazendo, uma torama assim, você vai ver, ela está muito musculada, uma torama rústica, uma torama para você utilizar tranquilamente para cobrir a campo aí na sua fazenda, na sua propriedade, Martinelli que faz um trabalho muito sério, um trabalho muito comprometido, aqui na região norte do Mato Grosso, tem uma fazenda ali na região de, bem próximo de Canaã, na verdade é praticamente dentro de Canaã a fazenda dele, né? E vem fazendo esse trabalho de seleção aí, já tem muitos e muitos e muitos anos, tá certo? O lote 39, lá do nosso amigo Martinelli, é um filho do Rendife em Vaca Basco, Rendife em Vaca Basco, 35 de bola e vem com 631 quilos, esse touro aí. Eu tenho lá também o lote 38, deixa eu mostrar o lote 38, para você que está me acompanhando, lote 38. Ah, Adriano, você está falando muito rápido dos touros, eu queria ver mais, como é que eu faço para acompanhar mais esses touros, tanto do Sorchiro como do Martinelli, onde é que eu olho, onde é que eu procuro, onde é que eu acho? Faz o seguinte, mantenha contato com o agente do telefone e também acesse o nosso site, lá no nosso site você tem todos os lotes à sua disposição, ali na parte da agenda, você vai clicar na agenda lá, e aí você vai procurar, Martinelli, Chico e tal, achou Martinelli, clicou ali no Martinelli, vai abrir uma aba, e aí dentro daquela aba ali já tem todos os lotes para você acompanhar, catálogo, esses treinos, os meninos jogam tudo lá, viu? Lote 38, 699 quilos, 37 de bola, é um filho do Rendif, em vaca Lidiex, e é um touro Deca 1, com 23 meses, Deca 1 com 23 meses, também muito musculada, nos agrada bastante, eu tenho o lote 37 lá também, deixa eu mostrar o tempo, 37, é um filho do Renduspe, lote 37 é um filho do Renduspe, em vaca Charife, também nos agrada bastante o Garrote, não é verdade? Quantos? também é um touro que nos agrada bastante, a linha dorso-lombar dele, muito boa, umbigo, linha de umbigo também muito boa, couro solto, você pensa na bezerrada que isso faz, menino. Outro detalhe muito interessante, muito bacana, que eu quero passar para você, o lote 35, traz o 35 lá, enquanto eu vou conversando com a turma de casa. O lote 35, eu venho chegando lá, é um filho do Rendif, em vaca bacana, também 23 meses. às vezes eu estou te falando assim, nós estamos comercializando uma turma PO, o que significa um touro PO? É um touro que é puro de origem, você conhece pai e mãe, até aí beleza. Só que você tem as avaliações genéticas desses touros, o PMGZ, assim como outros programas, disponibiliza as avaliações genéticas, e aí que está o pulo do gato. As avaliações genéticas, elas indicam quais são as características, que este touro tem para passar para você. Então, às vezes você me diz assim, Adriano, mas eu estou com um boi, ponta de boiada aqui na minha fazenda. Ele serve para colocar na minha vacada? Ele é melhor que esse touro aí, para colocar na minha vacada? Aí eu te digo um negócio, como é que você sabe se ele é bom? De onde você tirou que ele é bom? Ele é bonito? É isso que você sabe dele? Então, avaliações genéticas, elas são imprescindíveis, são imprescindíveis para você colocar qualidade no seu rebanho. Avaliações genéticas, elas são imprescindíveis. Você consegue colocar sem avaliação genética? Aí é na sorte a loteria. Na loteria. Mas as avaliações genéticas, elas te dão um norte, elas são o caminho. Não tem como você fugir disso. Você ali tem todas as DEPs, você tem as avaliações para desmama, você tem avaliações para peso, você tem avaliações para fertilidade nas fêmeas, para estabilidade nas fêmeas do rebanho. Você tem um monte de coisa dentro dos programas. Então, procure sempre fazer os seus investimentos em touros que tenham avaliações genéticas. Isso é investimento certeiro para você melhorar o seu gado. Eu tenho lá também o lote 34. Sem contar que, a gente fala assim, que 50% é do touro, lote 34 são 711 quilos. 36 de bola. 50% é do touro, 50% é da vaca. Beleza. Só que no montante todo, você vai colocar um touro aí para 30, 40 vacas no máximo. Essa é a média que a turma usa. 30, 40 vacas aí estourando. Então, você vai colocar um touro nessa vacada. Então, a cobertura de um touro é muito grande. Então, a gente fala que a mudança genética de um touro dentro de uma fazenda é de mais ou menos de 85% a 90%. Que um touro consegue realizar. Então, assim, é muita coisa. Não dá para você arriscar colocando coisa ruim, coisa que você não conhece de qualquer jeito. Invista em touros realmente melhoradores, semente certificada. Não perca o seu tempo com coisa ruim. O tempo para gastar com coisa ruim, para gastar com coisa boa é o mesmo. Tá certo? É a mesma coisa. Não adianta você correr disso, não. Então, faça o certo. Invista nessa tourama animais com avaliações genéticas, tanto do Sr. Shiro, como também do Martinelli. Uma tourama à sua disposição. Tá certo? Falei para você de três eventos. Martinelli, dia 3 de outubro. Shiro Nishimura, dia 30 de setembro. E nós também teremos uma oferta neste fim de semana com transmissão do Agrocanal em prol do Hospital de Câncer de Mato Grosso. Zardão, você, meu amigo, um forte abraço. Um abraço para toda a sua equipe e para quem sempre está nos acompanhando dentro do Bom Dia. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Adriano Edival. Direto de Sinop, Nortão do Mato Grosso. E no Rio Grande do Sul, os produtores rurais já estão se preparando para o plantio do arroz que começa em outubro. Viviane Lara. Faltando poucos dias para o começo do plantio do arroz aqui no Rio Grande do Sul, os produtores intensificam os preparos no solo, como o entaipamento e a dessecação das plantas invasoras. As lavouras que adotam o sistema de cultivo pré-germinado já se encontram alagadas. Em algumas áreas, ocorrem retoques finais da sistematização. Em outras áreas, que ainda apresentam níveis elevados de umidade, as ações foram suspensas. Em Bagé, como a época de plantio na campanha ocorre entre outubro e a primeira quinzena de novembro, o risco do atraso do plantio é pequeno. Com as chuvas, os níveis das barragens se aproximam do volume normal. Já na fronteira oeste, a necessidade de água para o plantio ainda é preocupante. Pois o acumulado em agosto ficou abaixo da normalidade, sendo insuficiente para atingir a capacidade máxima dos reservatórios. Na região de Porto Alegre, as chuvas auxiliaram no enchimento das barragens e os produtores aceleram o ritmo de preparo do solo para a próxima semeadura. Nas áreas previamente inundadas, são feitos os últimos ajustes para a semeadura no sistema pré-germinado. A Embrapa tem disponibilizado informações sobre cultivares e a orientação é para o uso de duas variedades de ciclos diferentes. O Estado começa o plantio em 20 de setembro e vai até 30 de novembro. O Rio Grande do Sul é responsável por cerca de 70% da produção nacional. Aumentou o consumo e as exportações também foram muito significantes as exportações com a dolorização. Outros mercados apareceram e isso criou um patamar novo para a lavoura de arroz. Ela diminuiu de 1 milhão e 100 mil, veio para 940 mil hectares. Esse ano nós vamos também diminuir de novo, vamos plantar na faixa de 900. Mas o grande regulador ainda da lavoura de arroz são as barragens hídricas e os rios, onde o alimento, porque o arroz precisa de água. E agora, com essa chuva que deu essa semana, começou a melhorar. Nós estávamos em uma situação hídrica muito complicada. Talvez fosse diminuir a área de novo em função da falta de água. Segundo o levantamento semanal da Emater, a saca de 50 quilos do arroz gira em torno de R$ 74,00. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Hoje, quinta-feira, 23 de setembro, vamos saber qual é o touro do dia do Genética BR, com o leiloeiro Gabriel Borges. Olá, meus amigos! A ação touro do dia de hoje traz um Nelore Seip de qualidade. É o Monei, a Jota, está aí para você, um touro excepcional, um filho do grande devora que dá a Jota Agropecuária Jacarezinho. Aí, referência em Nelore Seip para você. E hoje ele entra numa condição excepcional, um touro que a gente comercializa as suas doses a 18 e hoje na ação todo dia desta quinta-feira, dia 23 do nove, lembra que é só válida por hoje, ele está numa condição de R$ 15,00 a dose de seme. Então, meu amigo, está aí a grande oportunidade de você levar as doses desse Seip Nelore Seip extraordinário que é o Monei AJ. Uma musculatura impressionante, dá uma olhada, né? É bruto demais. De 18, você vai pagar R$ 15,00 na ação todo dia. Só que não deixa para amanhã, não deixa o relógio virar meia-noite, porque você sabe, a ação todo dia é válida só para hoje. Então, ele vai estar disponível até a meia-noite para você a R$ 15,00. Tá bom? E eu volto amanhã na sexta-feira com mais touro do dia para você. Um grande abraço! O valor bruto da produção agropecuária em Mato Grosso do Sul deve ser este ano, 2021, de mais de R$ 68 bilhões. Reportagem de Rosa Cabral. O crescimento estimado do valor bruto da produção agropecuária para o estado de Mato Grosso do Sul é de 18,29% em 2021, com soma de R$ 58,120 bilhões. A estimativa prevê que o faturamento da agricultura chegue a R$ 47 bilhões, quase 20% superior aos R$ 39 bilhões do período anterior. Na pecuária, esse aumento chega próximo aos 15%, saindo de R$ 19 bilhões em 2020 para R$ 21 bilhões e R$ 900 milhões. A ProSoja MS destaca que na safra de soja 2020 e 2021, a média do custo operacional por hectare foi de R$ 3.400. Desse valor, 52,4% foram gastos predominantemente para a compra de insumos agrícolas para as lavouras. O milho segunda safra 2021 registrou um custo operacional um pouco menor, de R$ 3.200 por hectare. A manutenção da lavoura foi responsável por 63,62% desse valor, com destaque para o uso de fertilizantes e sementes, com 27,92% e 16,26% respectivamente. Conforme o Departamento Técnico do Sistema Famaçu, os altos custos de produção são reflexo do aumento no preço dos insumos agrícolas no mercado nacional devido à valorização do dólar frente ao real. Segundo o CPE, no sistema de produção recria e engorda, na bovinocultura de corte, a produção da rouba pesou na porcentagem comparativa. E a rouba ficou 60% mais cara na comparação com o mês de julho 2020 para 2021. De Campo Grande, Rosa Cabral. Dia 27 de setembro, às 19 horas e 30 minutos, leilão online Cimex Embrios, pela Embrao TV. 600 embriões das raças leiteiras holandês e holandês vermelho e branco, com oferta especial girolando, embriões A2A2 e também doadoras genotipadas progênesis. Aproveite essa oportunidade e atregue mais resultados ao seu negócio. Cimex, genética para a vida. O preço da gasolina na região sudeste registra a segunda maior alta do país. O combustível é comercializado a R$ 6,31 nos postos de abastecimento, atrás apenas da região centro-oeste. Informações de José Cunha. De acordo com o levantamento mais recente realizado pelo Tiktilog, a gasolina no sudeste ultrapassou novamente a casa dos R$ 6,00 e figurou como a segunda maior média do país nos primeiros dias de setembro. O combustível chegou a ser comercializado a R$ 6,31, o que representa um aumento de 2,1% no preço médio quando comparado à média de agosto. O estado do Rio de Janeiro segue liderando esse ranking com as maiores médias tanto para a gasolina quanto para o etanol. Os combustíveis foram comercializados nos postos fluminenses a R$ 6,62 e R$ 5,61, respectivamente. Já em São Paulo, o cenário foi o oposto para ambos os combustíveis. As bombas paulistanas registraram o menor preço médio para a gasolina e o etanol, com o primeiro sendo comercializado a R$ 5,79 e o segundo a R$ 4,48. Quando comparados ao fechamento de agosto, os combustíveis sofreram um acréscimo de 2,01% e 4,7% respectivamente. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. O Bom Dia Produtor vai para um intervalo comercial, lembrando que hoje à noite aqui no Canal do Boi teremos a oferta de matrizes, tem reprodutores, Nelore Guaporé. Ao longo da nossa programação, você tem as informações, agora imagens de um dos lotes de fêmeas que serão comercializadas no leilão Guaporé, Estrelas do Guaporé, hoje à noite com realização da Central Leilões. Nós já voltamos. Oito horas e vinte e cinco minutos no horário de Brasília, o Bom Dia Produtor volta com imagens ao vivo de Barretos, interior do estado de São Paulo, a terra do peão. Neste momento, céu claro, sem nuvens e também não tem previsão de chuva. A temperatura deve chegar à máxima de 34 graus nesta quinta-feira. Os produtores de tomate têm obtido alta rentabilidade na produção nos três últimos meses, de julho até setembro. Vamos ver mais na reportagem. O aumento na cotação dos preços do tomate se dá pela baixa oferta nas lavouras, já que a primeira parte da safra de inverno vem desacelerando, sobretudo em setembro, período em que os municípios que mais produzem no país devem colher 50% a menos do que no mês passado. O menor volume também é resultado da redução de área cultivada. Um outro fator que também contribuiu para o aumento dos preços neste mês foi a paralisação dos caminhoneiros, ocorrida após o feriado nacional do dia 7 de setembro. Isso porque os atacados, que já estavam desabastecidos por conta do feriado, tiveram problemas para repor o estoque devido à menor oferta de fretes disponíveis. Por fim, as altas nas cotações só não são maiores por conta do calor, que está mais intenso em relação aos meses anteriores e tem acelerado os índices de maturação do fruto em todas as praças. Para outubro, a segunda parte de inverno deve ganhar força e está prevista a colheita das primeiras lavouras de verão, fatores que devem elevar novamente a oferta, a qual vale destacar ainda, é mais restrita frente à de 2020 em decorrência das reduções diárias. Assim, a caixa deve continuar sendo comercializada a patamares acima dos custos de produção. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. No Paraná, é grande o número de cooperativas de produtores de bovinos de corte para a produção de novilho precoce e superprecoce. Veja com o repórter Mauro Andrade. O Paraná é um estado pequeno em termos de área, fato que limita a produção da bovinocultura de corte em larga escala. A alternativa encontrada pelo pecuarista paranaense foi organizar a atividade em cooperativas, intensificar a produção por área e produzir animais diferenciados com maior valor agregado. Fábio Mesadre, técnico do Deral, faz uma análise da bovinocultura de corte no Paraná. O estado do Paraná, atualmente no cenário da bovinocultura de corte, é o nono produtor nacional de carne e décimo em rebanho. Não é um estado que se destaca, como em algumas culturas agrícolas, por exemplo, como a soja, o milho, a criação de suínos e de aves. Mas a gente tem um diferencial na produção de bovinos, que é a qualidade da nossa carne produzida. Hoje, nós temos cooperativas de carnes, são sete cooperativas, contando com a Coca-Mar. Antes, ex-alianças mercadológicas, que reúnem grupos de produtores especializados em produzir uma carne superior em maciez, em textura, em sabor, entregue a nichos de mercados específicos e que remuneram melhor esse produto. Então, hoje, essas cooperativas têm um adicional, têm um abono no valor da rouba produzida desses animais precoces, super e até hiperprecoces, que atendem mercados exigentes em qualidade de carne e que pagam a mais por esse produto. Então, não somos grandes produtores em volume quantitativo, mas em qualidade, a carne paranaense tem muita e até exporta genética para outros estados. O sistema de produção de carnes nobres, por meio de cooperativa, aumenta a rentabilidade para o produtor e diminui o risco de inadimplência. Vantagens que um produtor independente não possui. Isto é o que afirma Geraldo Morelli, da cooperativa Copcarnes. Geraldo, gostaria que você fizesse uma avaliação da diferença de um produtor que faz parte de uma aliança ou de uma cooperativa para um produtor independente. Bem, o que traz, assim, de vantagem para o produtor que trabalha dentro de uma cooperativa hoje aí, ou que está dentro de um processo organizado, é a condição dele ter aí alguns ganhos. Um primeiro ganho é a questão da rentabilidade pela rouba que ele está vendendo, que hoje dá de 5% a 10% a mais do que o mercado comum paga. Por outro lado, ele tem aí uma segurança, porque uma cooperativa, a nossa cooperativa, por exemplo, e acho que a grande maioria dela, trabalha bem em chuta e tem uma condição de pouca inadimplência, coisa que no mercado comum isso é muito significativo e quebra muitas empresas exatamente pela questão da inadimplência. Então, a nossa cooperativa, ela trabalha mais mercado regional e ela tem praticamente, é quase que dizer que é quase zero a inadimplência dela. Mas um outro ganho muito importante é um rendimento de carcaça que o produtor tem junto à cooperativa. É raro um produtor ter aí um rendimento abaixo de 54%, 55% dentro da cooperativa. E na linha dos machos e das fêmeas, sempre acima de 51%, 52%. Então, isso também traz um ganho a mais para o produtor, porque ele trabalha um animal que tem realmente uma resposta um pouco melhor. Por outro lado, ele tem outro ganho que às vezes nem é percebido, que é processo tecnológico. À medida que ele assume um compromisso, que ele vai entregar um lote mensal, ou dois, ou três, enfim, aquilo que é a programação dele, ele se organiza a nível de propriedade no processo tecnológico, seja na produção de volumoso, de silagem, na formulação das dietas dele. E com isso, ele consegue acelerar o processo de produção dele lá dentro da propriedade. Então, hoje, dentro da cooperativa, a maioria dos nossos produtores não tem mais animais acima de dois anos, porque vão para o abate, né? Tudo abaixo de dois anos. Então, esses produtores aí têm aí uma velocidade, né? De entrada de receita, muito melhor do que o produtor, que tem a condição aí de trabalhar com várias categorias. E isso aumenta a produtividade dele. Ele, às vezes, ganha um pouco menos por animal, porque esse animal custa um pouco mais para ele, mas ele ganha em produtividade. O giro dele é muito maior e a produtividade também dentro do sistema dele lá. Então, em vez dele produzir aí 100 animais por ano, ele, na mesma área, hoje ele está produzindo 200 animais ou 300 animais, porque ele intensificou o processo tecnológico. Ok, Geraldo. Obrigado. Então, participar de uma aliança ou de uma cooperativa traz uma série de vantagens, como o Geraldo bem pontuou. De São Martinho, no Paraná, Mauro Andrade. 8 horas e 32 minutos, vamos destacar um evento que é a décima edição do Fórum LIDE Agronegócios, que reúne hoje líderes empresariais, pesquisadores, investidores e autoridades públicas para debater soluções para o desenvolvimento nacional do setor. Dentre os temas, a imagem do Brasil no cenário global, as inovações de tecnologia e sustentáveis, com foco em ESG, que é uma sigla que indica preocupações ambientais, sociais e de gestão e de governança, e ainda a evolução da agricultura sustentável no país. Esse evento é promovido pelo LIDE, que é o Grupo de Líderes Empresariais. Nós vamos conversar agora com o empresário e foi ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, no governo Lula, o Luiz Fernando Furlan, que é o presidente do Conselho Administrativo do LIDE Empresarial. Lembramos que esse é um grupo que reúne empresários aqui no Brasil, mas também no exterior. Há versões diferentes, há perfis comuns, mas em localidades diferentes em todo o mundo. Muito bom dia, muito obrigado pela participação do senhor aqui no programa Bom Dia, Produtor, aqui do canal do Boi. Eu gostaria de perguntar para o senhor de que maneira os empresários brasileiros, hoje, podem contribuir para o desenvolvimento do país. Bom dia, Zaidan, e também a todos os que nos ouvem hoje. Bom, os empresários, na verdade, formam um grupo de pessoas que movem o país. E, às vezes, envolvidos em questões políticas, mas quase 100% do tempo no trabalho, na produção, na exportação, na exportação, no emprego, criando, investindo. Então, o empresariado tem feito a sua parte, principalmente no agronegócio. Os números de produção do Brasil e de exportações estão indo muito bem, apesar de alguns percalços, principalmente climáticos. A seca no sul, há alguns problemas de quebra de safra pela geada também, mas, ainda assim, o setor está sendo muito beneficiado pela alta do dólar, que acabou proporcionando preços extraordinários durante toda a temporada desse ano. O nosso desafio já vai ser a safra 21, 22, que começa a ser plantada, e também o protecionismo que está sendo, hoje, exercido por muitos países sobre o pretexto de conservação da Amazônia, que o Brasil não tem feito a sua parte. E isso acaba sendo uma motivação para trancar os mercados. Todos esses temas vamos discutir aqui, hoje, com um elenco extraordinário de pessoas. Nós temos, hoje, informações, eu diria até conflitantes. Algumas pessoas dizem que a imagem do Brasil no exterior é muito ruim. E são críticas e mais críticas que vemos estampadas ou nas manchetes dos jornais, dos grandes jornais, ou nos editoriais das grandes redes de televisão. Há, por outro lado, pessoas influentes, importantes, cultas, que dizem que não, a imagem do Brasil é a melhor possível lá fora, porque o Brasil, hoje, é tido como o grande celeiro do mundo, o grande produtor de alimentos do mundo, e que preserva 66% da sua área, do seu território original. Qual é, de fato, a imagem do Brasil no exterior, na visão dos empresários? Olha, a imagem do Brasil, hoje, é deficiente no exterior. Não parece ser uma prioridade do governo federal cuidar dessa imagem, com raras exceções, como a ministra Tereza Cristina, por exemplo. Agora, quando se fala em práticas sustentáveis de agricultura, em uso de tecnologia, aqueles que conhecem o nosso país nos olham com bastante respeito, inclusive pelo uso de energia renovável, os avanços agora da bioenergia, tudo isso. Mas essa é uma minoria. As grandes manchetes são negativas. incêndios no Pantanal, destruição da Amazônia. Há uma grande confusão também entre o que é o bioma amazônico e a Amazônia legal, uma figura de desenvolvimento que foi criada nos anos 50. E para aqueles que já foram à região, e eu sou um deles, não tem nada a ver com a Amazônia, Cuiabá, Rondonópolis, Mato Grosso, e tantas outras áreas que fazem parte da Amazônia legal. Então, quando se fala de estatísticas, nós deveríamos olhar o bioma amazônico. E nesse caso, sim, há um altíssimo índice de conservação. O estado do Amazonas, por exemplo, tem mais de 90% da sua floresta original preservada. Mas acaba dando mais notícia sempre a manchete negativa. Eu conto sempre a história de cair um avião com 82 passageiros. Só três morreram. A notícia devia ser que caiu um avião com 82 passageiros e 79 sobreviveram, que é a outra parte da notícia. Então, infelizmente, neste governo, nós não vemos atitudes que contribuam com a imagem do Brasil. Acabamos de ter a conferência, a abertura da Conferência das Nações Unidas, de onde nós podíamos ter feito um discurso para o público externo, mostrando a produtividade brasileira, a tecnologia, o cuidado com o meio ambiente. E, no entanto, isso aconteceu muito de leve. Então, nós, hoje, no nono fórum do agronegócio, estamos trazendo pessoas muito capacitadas, como o ministro Roberto Rodrigues, a Alisson Paulinelli, que foi o grande pioneiro da transformação do Cerrado, o Marco Jank, que é professor aqui do INSP, que trabalhou no Banco Mundial, o Aldo Rebelo, que também já foi ministro, e tantos empresários que vão discutir perspectivas, sugestões, propostas que possam melhorar não só a imagem do Brasil, mas também mostrando a evolução da agricultura sustentável no nosso país. Nós, no entanto, temos números positivos. Eu cito apenas um exemplo. Ontem, o IBGE divulgou que a produção agrícola do país, em 2020, bateu um recorde, o valor da produção, 470 bilhões e meio de reais. Diante da demanda crescente, do dólar valorizado, o produtor brasileiro decidiu aumentar a sua área e produzir mais. E, assim, o valor bateu esse recorde. Podemos melhorar essa marca, senhor Luiz Fernando? Sem dúvida. Uma boa parte dessa marca tem a ver com a mudança da taxa de câmbio de 4 para 5,25. Então, quando você olha em reais, você tem uma indicação diferente de quando olha em dólar, por exemplo, em moeda forte. Ao mesmo tempo, uma notícia boa como essa deveria ter como contrapartida para análise as razões de quebra de safra e que tenha muito a ver com as questões ambientais. Nós estamos tendo, no mundo inteiro, casos extremos de inundações em alguns lugares. Há poucos dias falava com um amigo da Alemanha e disse, poxa, nos últimos 100 anos não teve inundação na minha cidade. E agora teve. E, de repente, tem extrema temperatura, seca, umidade do ar muito baixa, incêndios na Califórnia, na Europa, nas Ilhas Gregas, na China. Então, não dá para a gente pegar só um item da estatística, que é positiva, como você falou. Eu lembraria o Roberto Campos, que teve uma frase lapidar, que ele dizia que a estatística é igual mulher de biquíni. dá uma ideia geral, mas esconde o essencial. Então, quando analisamos, temos que analisar todo o conjunto. E há muita coisa para fazer ainda e espero que hoje, nas conclusões do nosso encontro, nós possamos contribuir para isso. E, olha, muito obrigado pela oportunidade. Então, me permite, senhor Luiz Fernando, eu teria mais uma questão para colocar, o senhor deve ter muitos compromissos, mas apenas mais uma questão relacionada à pecuária. Aliás, da origem da sua família, avicultura, suinocultura também. Hoje, existe uma crítica, entre aspas, de que o Brasil depende muito da China, que é o nosso grande importador, carne bovina, está importando também suíno, frango. Como é que os empresários, como é que o setor vê essa dependência dos chineses? Ela veio para ficar? Nós poderíamos ter alternativas que substituam esse papel importante dos chineses para o nosso comércio internacional? Nós estamos buscando alternativas, sim. Essa demanda crescente da China, ela veio acidentalmente, por conta da peste suína que eles tiveram lá. E isso está voltando à normalidade, além do que, há um compromisso do governo chinês de aumentar não só a produção de suínos e de frangos, mas também a produção de milho na China. Então, nós devemos estar preparados para uma volta à normalidade e buscar outros mercados, mercados que demandam proteína animal. Nós mesmos, na empresa onde sou acionista, temos como mercados muito relevantes, o mercado islâmico, o mercado japonês, o próprio mercado europeu. Vocês acabaram de passar uma reportagem onde carcaças que tenham determinadas características, o produtor recebe um preço prêmio. Nós fazemos isso há muitos anos com carcaças suínas também. E a questão da rastreabilidade também, que no caso da BRF é 100%. Nós sabemos desde os avós dos animais de onde vêm e como são cuidados. Então, todas essas coisas vão diferenciar o nosso produto no futuro e nós vamos achar mercado num mundo que cresce a sua população e que tem deficiência de proteína animal e alimentar. Tem um mercado gigantesco também, que é o nosso, internamente nós temos um mercado que precisa evoluir, crescer mais. O senhor acredita, tem alguma, o senhor vislumbra algum cenário mais positivo de consumo? Tem muito espaço, Zay, tem muito espaço. Infelizmente, eu vou ter que sair correndo porque nós temos a abertura do fórum agora e o pessoal está me esperando aqui para começar. Mas tem sim, o mercado brasileiro também tem muita oportunidade, principalmente de produtos que sejam mais práticos de usar e que hoje em dia com toda essa juventude, com os deliveries e com pouco tempo para a cozinha, nós estamos trabalhando muito para ter produtos de praticidade e que demandam menos tempo de preparo. Um bom dia a todos para vocês e até uma próxima. muito obrigado, viu, pela gentileza de até ficar um pouquinho mais do que o combinado de tempo. O Luiz Fernando Furlan, que é o presidente do Conselho Administrativo do LIDE Empresarial, que é um grupo que reúne empresários brasileiros que seguem o modelo do LIDE que existe também com empresários em outros países. e ele já participa hoje desse evento aqui no Brasil para discutir, dentre outros temas que nós abordamos aqui, a imagem do Brasil no exterior e o desenvolvimento sustentável em nosso país. Agora são 8 horas e 48 minutos no horário de Brasília, vamos falar da operação Mata Atlântica em pé, que fiscaliza 22 áreas de desmatamento em Mato Grosso do Sul. A repórter Kayle Rodrigues tem informações direto da nossa redação. Muito bom dia, Kayle. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. O Ministério Público deflagrou a operação Mata Atlântica em pé com o intuito de combater o desmatamento em 17 estados brasileiros que fazem parte do bioma, incluindo Mato Grosso do Sul. A Polícia Militar Ambiental participa da ação que começou no início desta semana e já fiscaliza 22 alvos de desmatamento em Mato Grosso do Sul. A operação é coordenada pelo Ministério Público do Paraná que está alinhando as demandas com demais MP de outros estados. deflagrada anualmente, os coordenadores da operação desejam aumentar os números de fiscalizações e autuações de áreas desmatadas e degradadas da Mata Atlântica que em 2020 identificou 6.306 hectares de desmatamento irregular em florestas de pelo menos três estados brasileiros. As atividades de fiscalização prosseguem até o fim do mês têm por objetivos identificar as áreas de Mata Atlântica desmatadas ilegalmente nos últimos anos cessar os ilícitos e responsabilizar os infratores nas esferas administrativa civil e criminal. Zaidan, outras informações estão à disposição no nosso portal sba1.com com você. Muito obrigado, Caile Rodrigues. O Rio Grande do Sul já começou o plantio de milho segundo o levantamento inicial a produção deve ter um aumento de 40% se comparado à safra passada. No Rio Grande do Sul a cultura começa a ser plantada em agosto uma alternativa para fazer duas safras no verão e aproveitar os preços. Esse plantio mais no cedo tem duas razões primeiro porque o mercado está muito carente do produto e obviamente quem colher primeiro vai vender melhor. E a outra benefício disso aí é que se colhe em janeiro e possibilita muito bem principalmente em áreas irrigadas e também nas regiões preferenciais de milho vacaria sebiria e outras regiões até a a legião das missões existe muita cultura de plantar a soja mais no cedo o milho mais no cedo para fazer uma safrinha de soja onde tem alcançado potencial produtivo assim que paga o custo e praticamente o arrendamento da área nessa safrinha que vem após o milho O cenário do milho é bastante otimista a comercialização média do produto gira em torno de 90 reais valorização que estimula o investimento na cultura principalmente em lavouras irrigadas No período passado nós tivemos o preço do milho por volta de 50 reais então é uma valorização muito expressiva sobretudo na nossa região aqui de Cruzalta região teremos um incremento dessa área em função da irrigação nós temos bastante milho irrigado aqui na região então isso daria em certa medida uma garantia de produção para o produtor se nós traçarmos o paralelo que se produziu ano passado e pensarmos que a produção em milho irrigado nós tivemos algo em torno de 230 sacas por hectare o ano foi excelente do ponto de vista da produção e da produtividade então isso motiva ainda mais o produtor a investir para a safra 21-22 o incremento de área é de 7% totalizando 835 mil hectares a produção também deve ter aumento o levantamento inicial realizado pela Emater estima crescimento de 40% em relação a safra passada o que corresponde a 6 milhões de toneladas do grão pelo terceiro ano consecutivo nós estamos retomando a área que ela já foi muito maior no estado mas isso é um motivo de nós comemorarmos esse avanço da área de milho principalmente também com a produtividade apesar do aumento de área no Rio Grande do Sul a produção não é suficiente para atender o mercado situação parecida em outras regiões do país esse ano por exemplo é um ano atípico a previsão de produção da safrinha no Brasil de milho era 105 milhões regrediu a menos de 80 por questões exigidas no Paraná no centro-oeste então vai ser um ano de dificuldade sim vai chegar um período que pode existir a falta de milho no campo os produtores têm enfrentado outro desafio a presença da cigarrinha vetor do enfesamento do milho a ocorrência da praga era pouco comum no estado até a safra passada e provocou perdas significativas em lavouras de todo o estado esse ano ela já foi encontrada nos primeiros dias após o plantio da cultura logo no início da emergência da cultura aqui a gente já achou cigarrinha então vai ser um ano que vai ser bastante complicado mas principalmente vai ser uma incidência muito maior nas áreas que vão ser plantadas agora provavelmente vai ocorrer mais a incidência de cigarrinha nessas lavouras de Cruz Alta no Rio Grande do Sul Viviane Lara bom dia produtor vai para um intervalo comercial eu lembro que hoje à noite a partir das sete e meia horário de Brasília segundo o leilão matrizes fazenda do Guaporé oferta de fêmeas precoces avaliadas com o seipe tem também bezerros e bezerras nelore para cria são filhos de vacas e touros avaliados realização da central leilões tem reprodutores também em oferta os 30 melhores touros da safra 2019 se não me falha a memória 2018 2019 realização da central leilões e ao longo da nossa programação de hoje mais informações desse grande leilão de logo mais às sete e meia da noite no horário de Brasília já voltamos agora são quatro minutos para as nove no horário de Brasília o bom dia produtor volta com imagens ao vivo de Campo Grande a capital de Mato Grosso do Sul céu bastante claro e a capital neste momento sete horas né é uma hora a menos em relação a Brasília sete horas e cinquenta e sete minutos a hora local de Campo Grande céu bastante claro e previsão de sol a tarde toda sem volume de chuva previsto pela meteorologia a temperatura deve chegar a máxima de trinta e cinco graus na tarde de hoje nosso destaque agora é o leilão essência da raça cindy que será transmitido em duas etapas pelo canal do boi a primeira é amanhã sexta-feira a partir de uma da tarde a segunda também a uma da tarde do sábado veja as informações você já deve ter escutado a expressão de que o touro é uma semente melhoradora e aqui no Sindicastilho eu te garanto é uma genética que você planta e colhe o resultado né seu Adalde acho que é dessa maneira que a raça cindy e os touros cindy tem se firmado no mercado levando uma opção a gente está vendo aqui esses touros de fundo de muita rusticidade animais que tem uma precocidade de acabamento que é muito expressiva né não sem dúvida Isabela hoje o cindy principalmente a nossa genética tem sido muito procurada para fazer bons bezerros de corte e boas fêmeas batriz muitas pessoas hoje estão utilizando o touro cindy na F1 resultado fantástico tanto no abate como na fertilidade das fêmeas o doutor Luciano Vacheck está fazendo um trabalho muito bem feito tanto os machos ele está batendo com 18 meses na faixa de 23 arrobas e as fêmeas empenharam muito precocemente também com 18 meses ele teve um índice muito alto e muitos outros que já tem usado na vaca nelora então o objetivo sempre foi colocar touro de alta qualidade para o mercado ter o sucesso naquilo que ele busca na raça cindy que é rusticidade fertilidade um touro custo-benefício no investimento um touro cobre muitas vacas no ano então o investimento que ele faz retorna já no primeiro ano o número de bezerro que nasce em se tratando de alta libido o senhor até comentou sobre o quanto esses touros cobrem bem a pasto esse é outro diferencial né o touro cindy é muito resistente ele demanda de menos energia e ele não liga para calor para sol ele procura a vaca então isso aí ajuda muito porque eu tenho muitos touros em centrais a inseminação é ótima mas quem não tem condição de inseminar deve colocar o touro e o touro cindy se for pasto área menor para ele andar junto com o rebanho você pode pôr um touro para 40 50 até 60 agora se o pasto for muito grande aí não dá tempo do touro achar a vaca não é por causa do libido é por aí a distância às vezes do pasto tenho muitos relatos de de criadores que colocou um touro cindy em 100 vacas com 3 touros de outra raça e nasceu 50% de cindy e além disso a gente aqui está falando de fertilidade mas o Brasil se consagra no mundo como um produtor de carne então se tratando de carne o senhor tem agora o intergado depois de um ano aí já temos vários resultados e com essa nova divulgação dos resultados do penate de novo né os touros aqui do cindy Castilho se destacando nas três categorias do penate a gente teve aí touros da estiva no primeiro lugar não sem dúvida porque o penate ele passa para uma avaliação prática de consumo alimentar é é CE espessura de gordura epimuras então para ele poder ir para o penate para ser julgado ele tem que ter primeiro passado numa avaliação e avaliação muito importante que é o futuro da pecuária é a avaliação do CAR consumo alimentar residual que é o tanto que o animal come e o quanto que ele converte então essa conversão está relacionada a um desempenho produtivo o animal come menos e ganha mais o futuro é esse então fico feliz que tinha três categorias por idade as três categorias os nossos animais se saíram primeiro na avaliação prática e depois foram 19 animais para ser avaliados por técnicos da BCZ e graças a Deus dois animais nossos saíram campeão que é por categoria então as duas categorias saíram os dois animais nossos animais de alta performance com baixo consumo alimentar esse é o futuro da minha seleção a Intergado ela veio para somar nas qualidades que eu buscava em ter dentro do Cint um exemplo é que a gente teve aí como primeiro colocado um touro ganhando 1,6 kg por dia é mais que o dobro do que o segundo colocado seu Adalde não é realmente eu também fiquei surpreso é porque a gente sempre trabalhou animais de corte sempre mensuramos o nosso touro a área de olho de lombo é muito importante ela te dá um parâmetro que esses animais que tem grande área de olho de lombo eles são ganhadores de peso então o resultado foi lá na FASU que realmente uma categoria o Mogli o Mogli ele pôs o dobro de ganho de peso dos concorrentes então ele ganhou 1,680 kg com car zerado e os companheiros que estavam na prova ganhou o que mais ganhou foi 800 gramas ele ganhou o dobro e é essa genética que vai estar disponível aí em mais um leilão essência da raça Cindy também na semana Cindy Castilho uma oferta muito completa em categorias e claro com touros excepcionais né seu Adalto eu disponibilizo para o mercado irmão dos animais que eu e também vou disponibilizar também os campeões da prova porque o mercado tem que ter acesso a minha genética então eu tenho que sempre estar alimentando o melhoramento genético como a gente tem uma tradição de assim trabalhar tanto na prática como na teoria então eu sou uma pessoa assim que eu já falei em outras reportagens o Cindy tem que provar para mim que ele é bom para depois eu colocar ele no mercado eu sou a pessoa que mais submeto a raça a avaliações senhor Adalto fica então aqui aberto o espaço para o senhor convidar todos os amigos do Terra Pecuária para esse evento que vai ser no final de setembro vai até o dia 3 de outubro então gostaria de convidar a todos mais um evento nosso nós vamos ter o leilão essência no dia 24 de setembro numa sexta-feira e no dia 27 começa a semana assim de Castilho que eu vou disponibilizar touros de altíssima qualidade e fêmeas também então espero contar com a audiência de vocês que é uma grande oportunidade pois qualidade não vai faltar é isso daí gente todas as informações sobre esse evento com a Carvalho Acessoria com a Conecte Leilões e é claro que a transmissão é pelas lentes do Canal do Boi do Canal do Boi 9 horas e 6 minutos no horário de Brasília mais informações do tempo com a Renata Ferreira é Zaidan agora pouco falamos como fica o tempo em grande parte do país e agora vamos ver como os eventos climáticos previstos vão influenciar as atividades em campo no sul novas pancadas de chuva atingem o estado gaúcho há risco de temporais com raios ventania e eventual granizo a chuva começa agora pela manhã no oeste gaúcho e avança ao longo do dia pelo estado o risco maior se dá pelo granizo e vendaval que pode prejudicar as lavouras nos últimos dias a chuva não deu trégua no sul do país e com intensidade variada ela contribuiu também para o aumento da umidade do solo aliás no Rio Grande do Sul o solo já está encharcado no leste catarinense a umidade também está alta em torno de 90% já mais ao norte do Paraná a escassez de chuva deixa o solo ainda seco e toda essa umidade no sul do país é claro tem favorecido o desenvolvimento do trigo de acordo com a Imater do Rio Grande do Sul o total da área cultivada 29% está em fase de enchimento de grãos 39% em floração e 32% em germinação e desenvolvimento vegetativo no sudeste o primeiro dia da primavera foi marcado por ventos de até 60 km por hora no estado de São Paulo e Rio de Janeiro além de chuvas próximas ao litoral mas hoje o tempo volta a ficar firme em boa parte da região em Avaré São Paulo os produtores de citros aguardam o retorno da chuva nas áreas agrícolas algumas simulações prevêem chuva forte mais ao sul do estado e deixam o norte paulista Triângulo Mineiro com chuva voltando apenas na segunda semana de outubro e setembro ainda termina com pouca chuva aí no município modelos de previsão mais estendidos mostram o retorno da precipitação a partir do dia 5 de outubro no centro-oeste é a mesma situação com chuva retornando aos poucos em Mato Grosso sul de Goiás e norte de Mato Grosso do sul já neste final de semana aliás há previsão de temporais e na reta final deste mês também temos chuva mais significativa prevista para o norte aí de Mato Grosso já na região norte a chuva mais intensa acontece entre Rondônia Acre e também Amazonas e essa umidade se espalha cada vez mais no início de outubro tem previsão de chuvas em torno de 15 milímetros também nas áreas de pastagens do Pará no interior do nordeste o tempo ainda segue firme a chuva vem isolada e com baixos volumes no Mato Piba somente entre os 27 e 1º de outubro aliás a partir do próximo mês os modelos mostram um retorno aí de chuva mais regular e com maiores volumes caracterizando o fim da estação seca confira agora como ficam as temperaturas em algumas capitais do país e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Pode ser lote de número 2, então, na tela? 22, né? 22, perdão. É lote 22. Então, são touros que nós estamos ofertando, touros de 36 meses, por volta de 700 quilos. Touros que, portanto, já cobriram aos 24, já fizeram andrológico duas vezes, exames sanitários em ordem. Então, são animais que descem do caminhão e já vão seguir cobrindo. Não temos qualquer problema com a adaptação desses animais a campo, né? Então, acho que é uma grande oportunidade. Esse aí é um filho do lítio, né? É um animal que a gente espera muito, porque é um animal que se apresenta muito bem e tem uma avaliação muito boa. Todos esses animais que nós estamos colocando, tem o lote 24, o 26 e o 28 na sequência aí, são animais muito bem avaliados. Todos esses produtos colocados à venda, eles são, na maioria, decaú em quase todas as características, né? Então, animais de muita qualidade, prontos aí para serem, para chegarem na fazenda e saírem cobrindo, né? Então, o lote 22 é um filho do lítio. Nós temos o 24. 24, então, vou pedir para pôr na tela. Esse aí é o 22 ainda, né? Vamos lá no 24. O 24 é um filho do truque da tulipa, também. É um touro de boa avaliação. Você vê que são animais que ficam totalmente a campo, cobriram, né? Agora, nos últimos dias, nós tivemos que dar um tratinho para poder filmar, né? Então, jogar uma gordurinha nele para ficar mais bonito. Mas também é um animal de índice final 20.10, né? O 22 é 23.3, esse é 20.10. Um animal, então, filho do truque da tulipa. O pai dele, o avô dele materno, é um animal que era da estrela do Guaporé, chamado Canindé, que fez muito sucesso na sua época, né? Depois nós temos aí o lote 26, que vem na sequência. É um filho de cia dileto, tem 18.45 de índice final, também deca 1. E o pai da sua mãe é do baiega também, que é um animal nascido na fazenda, que esteve em central. E é um animal também de muita qualidade, assim como o lote 28, né? O lote 28 aí é um filho do Dvorak. Vou pedir, então, para colocar o 28 na tela, canal. Índice final 12.05. Dá para a gente perceber que são touros que a gente preza pela cobertura de gordura, né? Essa gordura entre pele e carcaça aí, sempre presente, musculatura muito boa. Nós trabalhamos muito forte a parte de ossatura também, descarta bastante, né? Então, esses touros já passaram por vários filtros para serem colocados à venda. E são animais pesados, né? São animais aí com mais de 700 quilos. Esse 28, ele está hoje com 700. 700 quilos, tem 40 de perímetro escrotal. É um touro de muita qualidade. Todos os detalhes, a gente está procurando ser um pouco mais breve aqui, por causa do tempo, né? Mas nós temos o catálogo no site da Central Leilões, que pode ser consultado a qualquer momento. É isso mesmo. Quero até reforçar o nosso portal centralleilões.com.br. Você consegue lá baixar o catálogo. E tem todas as informações dos animais, inclusive vídeos, né, Breno? Para você ver toda essa qualidade aí, rever e fazer aí as suas escolhas, que vai aí acrescentar no seu plantel. Nós procuramos mostrar todos os detalhes possíveis para que o comprador se sinta mais seguro nessa compra, já que a gente está entrando nessa seara de leilões. Mas é um leilão que veio para ficar todos os anos. Nós teremos esse formato de leilão. Muito bem. Eu vou reforçando aqui os telefones de contato. Para você que quer mais informações, para você que já quer falar com a nossa mesa operadora, já se interessou por algum animal. Os telefones são 18-362-24999 ou então 18-996-372-999, para você falar também via WhatsApp. Então, não deixe de entrar em contato conosco e já aproveitar aí essa oportunidade. O setor já te encaminha aí para o cadastro, para você já poder se preparar para o leilão de hoje. Então, tem que realmente se preparar, porque são ótimas ofertas, né, Breno? Sim, a gente está olhando aqui esses animais na tela, né? Olha a qualidade de ossatura, testículo, prepúrcio bem corrigido, né? Animal, a gente fica satisfeito poder ver um animal desse na tela, né? Ficou orgulhoso, né? Vamos chamar mais algum lote? Vamos ao lote 8, desmame, desmamados machos, né? São animais também que foram desmamados agora em maio, junho. Eles nasceram de outubro a dezembro. Lote 8, né? Lote 8, desmame machos. São esses aí. Então, são animais que foram nascidos entre outubro e dezembro de 2020. Eles pesam, esse lote pesa 264, são animais que estão bem chutos, né? Uma carcaça boa para ser completada agora. A gente pode ver que tem espaço para crescer, tem espaço para pôr peso. E os nossos machos, em média, estão com 214 quilos. Esse é o lote mais pesado, é um lote de 80 animais. Nós podemos fazer lote, não desmame 80 animais, que é uma carga, né? De machos. Então, são animais onde 35% das mães aí são do programa de melhoramento. Então, são mães de touros, são mães de matrizes que repõem nosso plantel. E, portanto, aí com 14 desses animais, são filhos de superprecoce. Suas mães emprenharam, então, com 14 meses. Então, assim, tem muita qualidade, né? Um lote bastante homogêneo, a gente vê aí. Todos os nossos animais são bem homogêneos, né? Os lotes são bem formados lá pelo gentil, lá na fazenda. E o que a gente está vendendo aí é uma genética embarcada muito forte, né? Nós temos bastante trabalho, mais de 20 anos de trabalho em cima de seleção para precocidade, para peso, para acabamento, né? Para fertilidade. Então, esses 80 animais desse lote, com 264 quilos, são 35% deles filhos de vacas do programa de seleção. Infelizmente, Breno, o nosso tempo está acabando, porque quando a gente fala de coisa boa, o tempo voa, não é verdade? Nós podemos mostrar rapidinho. Nós temos tempo para mostrar as 93 SEIP do lote, deixa eu ver aqui, lote 16, se a gente consegue mostrar ainda, não é? Vamos mostrar, então, rapidinho, lote de número 16, que a Ana, vou pedir para colocar na tela, só para a gente finalizar agora com chave de ouro, está aí, lote 16? Então, lote 16 são fêmeas com 461 quilos, todas com SEIP. São novilhas que emprenharam precoces ou superprecoces e que agora são primíparas e secundíparas. Todas preens de disseminação artificial, preens do vermelho, vermelho da tulipa. Então, nós procuramos pegar esses animais SEIPados com SEIP e cobrir, inseminar com os melhores touros do mercado. Muito bem. Fica, então, o convite, né, Breno, para quem quiser participar desse leilão, marcado para hoje, às 7h30 da noite, só que às 7h, nós já estaremos aqui apresentando alguns animais, né? Sim, quem não conseguiu ver tudo agora, não deu tempo de a gente mostrar, é claro, né? A partir das 7h da noite, então, a gente está na tela e mostrando nossos animais. Muito obrigada pela participação. Zaidão, muito obrigada pelo espaço e reforço mais uma vez o convite para participar desse leilão. 7h da noite, já estaremos aqui prontos aí para apresentar os destaques da Estrela do Guaporé. Voltamos com você. Muito obrigado. Excelente apresentação. Muito obrigado, Viviane Santos, Breno Barros também. Desejo todo sucesso, porque esse gado está demais. Está demais em qualidade e serviu a quantidade também. Bem, ótimo, muito bacana, leilão que começa mais cedo hoje do que o nosso horário habitual. E agora, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações atualizadas de mercado. Walter Puga Jr., bom dia. Ainda há uma expectativa grande aqui no Brasil, no meio da indústria frigorífica, entre os pecuaristas, os analistas de mercado, quanto à volta, à retomada dos chineses às importações de carne bovina em Natura. Tem feriado por lá, parece que vem outro feriado. Ainda não tem nenhuma decisão, né? Pois é, Zaidan. O mercado aguarda aí a retomada. Da outra vez, quando isso ocorreu, a China demorou 13 dias para retomar as compras, as importações de carne bovina do Brasil. Agora, já são 20 dias. Isso, lógico, deixa o mercado preocupado. Por isso, a China acaba mantendo uma trava contra a carne bovina do Brasil. O Ministério da Agricultura aguarda ainda o aval de Pequim para retomar os embarques. A barreira, vale lembrar, já dura aí três semanas. Agora, pecuaristas, indústrias, o Ministério da Agricultura aguardam respostas da China até ainda esta semana, né? Se espera para esta semana. A suspensão foi feita pelo Brasil, foi voluntária, adotada em cumprimento àquele acordo sanitário bilateral em decorrência daquela investigação de caso atípico de vaca louca em Minas Gerais e no Mato Grosso. Bom, lógico, isso provoca problemas na cadeia produtiva. Se tratar de uma repetição das medidas adotadas em 2019, quando outro episódio atípico do mal da vaca louca foi identificado no Brasil, o Brasil esperava até que a reabertura fosse ser mais rápida, né? Ao contrário, ao invés de 13 dias, como foi no passado, seria uma semana, 10 dias no máximo. Mas o que ocorre é que há uma demora, uma demora que ainda tem alguma justificativa. São feriados, há modificações no comportamento do mercado chinês, muita preocupação por lá. Agora, o governo brasileiro trabalha com muito cuidado, Zaidan, para evitar qualquer ruído na relação com a China. Aliás, o jornal Valor Econômico destaca isso hoje, né? A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve em contato com autoridades chinesas e não quer, de maneira nenhuma, atrapalhar ou retardar ainda mais a abertura. Conta com o respaldo da Organização Mundial de Saúde Animal para a retomada, que isso concluiu logo em seguida que não havia preocupação com esse problema que nós tivemos aqui. A Arábia Saudita, que chegou a suspender as exportações de cinco frigoríficos de Minas, já retomou as compras. A Rússia, vale lembrar, aplicou algumas restrições, pretende colocar num acordo a importação de carne apenas de animais com menos de 30 meses. Agora, o secretário de Assuntos Econômicos da Embaixada do Irã no Brasil, ele afirmou que a organização agro-veterinária do Irã cogitou até em suspender as exportações de abatedouros do Mato Grosso e Minas Gerais. Mas, assim que saiu a decisão da OIE, recuou, decidiu não impedir qualquer embarque para o Irã. Portanto, as exportações ainda continuam firmes. Agora, os preços do boi gordo recuaram, né, Zaidan? Recuaram neste mês de setembro, depois desse caso atípico de vaca louca. Há muita especulação no mercado. Um relatório antecipado a jornalistas da Agência Estado, analistas afirmam que os envios de carne bovina à China, embora ainda estejam suspensos, as exportações de setembro seguem em ritmo intenso, viu? O que acaba limitando aí queda mais intensa no preço do boi gordo no país. Bom, o que nós tivemos ontem foi boi gordo fechando a R$ 299,30 no CPEA, levantamento do CPEA, é uma queda de 4,5% neste mês, e uma queda ontem de 0,43%. O CPEA destaca também que no dia 15 deste mês, o indicador chegou até R$ 295,00 por arroba. Foi o menor valor desde 25 de janeiro. Ou seja, o preço do boi gordo no mercado à vista continua sob pressão, mas nada assim que altere, vamos dizer assim, drasticamente os preços do boi e logo, logo devem recuperar. Tanto que o mercado futuro trabalha nesse momento, o contrato de boi gordo para dezembro, a R$ 319,25 a arroba. Último negócio na B3, mercado futuro agora há pouco. Boi gordo negociado para novembro, recua um pouco mais, R$ 313,60 a arroba, tem queda agora de 0,54% nos últimos negócios. Boi para janeiro, a R$ 320,30 por arroba, mantém cotação estável no mercado futuro. São negócios realizados agora, que serão retomados daqui a alguns minutos, no mercado futuro da B3, mas sinalizam ainda preços acima de R$ 313,00 a arroba, ou seja, o mercado já espera rapidamente, com esses valores, uma retomada dos preços do boi também no mercado à vista. É, Zaidan, o mercado do boi gordo continua sob pressão, mas nada que traga os preços em queda muito acentuada. Agora, eu gostaria de destacar que o governo adia aquela análise, adiou, aquela análise de suplementação de verba para o seguro rural. O pedido do Ministério da Agricultura para remanejamento do seu orçamento ainda não foi aceito pela equipe econômica. O pedido do Ministério da Agricultura para remanejar R$ 640 milhões do seu orçamento para suplementar, para reforçar o caixa do seguro rural e para financiar atividades de funcionamento da máquina pública não foi aceito ainda pela equipe econômica. Numa reunião realizada esta semana na Casa Civil, a chamada Junta de Execução Orçamentária, que é o grupo responsável por fazer análise e autorização das movimentações financeiras em todos os ministérios, decidiu aguardar primeiro a aprovação do projeto de lei do Congresso Nacional nº 12, 2021. Esse projeto altera a lei de diretrizes orçamentárias deste ano. Depois disso, eles pretendem atender a demanda de crédito da ministra Tereza Cristina e de vários outros ministros da Esplanada dos Ministérios. A votação da proposta, que abriu caminho para um novo programa social de renda mínimo, chamado Auxílio Brasil, está prevista já para a próxima semana. Se esse projeto de lei no Congresso for aprovado, rapidamente teremos a liberação de mais recursos, remanejamento de recursos e suporte para o seguro rural. O setor se mobiliza, na verdade, para acelerar a liberação desse crédito adicional. A deputada Alice Sleuchers, lá do PSL do Paraná, presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e representantes da CNA, tinha uma agenda prevista para uma reunião com o secretário do Tesouro Nacional, viu? Muito importante, o Bruno Funchal, para relatar a situação e pedir aí que seja acelerada essa liberação de crédito suplementar para o seguro rural. É, Zaidan, a movimentação em Brasília continua de olho no que a China vai decidir e tentando conseguir mais recursos para dar subsídios, condições para ampliar o seguro rural, como é desejo da ministra Tereza Cristina. Logo, logo, isso será resolvido. É com você. Puga, temos apenas um minuto para você atualizar o mercado financeiro, depois do Copom ter elevado em 5,25% para 6,25% a taxa anual de juros à Selic. Bom, o dólar cedeu ontem, viu, Zaidan? Cedeu porque ontem o Banco Central dos Estados Unidos decidiu, como foi amplamente noticiado, reduzir aqueles estímulos ao mercado. E isso trouxe, lógico, o dólar embaixo. O dólar cedeu frente ao real ontem, caiu para a faixa de 5,30 e agora já abriu negócios em queda de novo. O dólar opera agora a 5,27 reais, mais 60, neste momento tem perda de 0,51% frente ao real. Agora, o que acontece nas principais bolsas do mundo leva a crer que nós teremos hoje, no nosso mercado de bolsa, uma outra recuperação. Daqui a pouco teremos a retomada das negociações na B3, com papéis, com ações de empresas. Mas a expectativa é de que nós tenhamos aí uma recuperação. Ontem, o nosso índice Bovespa já recuperou 1,84%, passou dos 112.200 pontos, ou seja, teve uma recuperação, acompanhou as principais bolsas do mundo. E hoje, sinais positivos, em alta, bolsas na Europa e também bolsas na Ásia indicam que o índice Bovespa deve avançar mais, provavelmente atingirá hoje a faixa de 113 até a expectativa de 114 mil pontos. Agora, é lógico, dinheiro está mais caro. Copom decidiu subir a taxa de juros em mais 1 ponto percentual e isso resultou em uma taxa básica de 6,25% ao ano. Lógico, o dinheiro fica mais caro, a perspectiva é de dinheiro um pouco mais difícil, mas a economia está reagindo. É com você, Zaidan. Obrigado, Walter Pulga. Bom dia, produtor, termina aqui. Eu volto logo mais às 5 para meio-dia com o canal do Boi News. Fique agora com o programa da Matsuda. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto